Olá Felizólogos, está no ar o programa mais fuleira, não, mais feliz do Brasil, o Felizólogos. A gente começa mais uma edição do Felizólogos aqui, você com gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e também o seu like, que é muito importante, para que a gente possa crescer, crescer cada vez mais aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio digitais, tá certo? Então estamos esperando por você e claro, os mil primeiros inscritos a partir de agora, até o final dessa entrevista, vai ganhar um livro do Fábio Flores, que não está aqui, mas a gente vai colocar aí. Depois eu mostro o livro aqui, deixe para trás o que não te leva para frente, né? E também o meu livro, Contra a Antipatia, Humor e Poesia, com 145 poesias de papel, para você dar muita risada. E uma camisa, o Felizólogos, a camisa parecida com essa aqui, certo? Isso aí. Vai ganhar uma camisa, que a gente também vai presentear com ela aqui, né? Que é a nossa convidada de hoje. É, você vai... Apresentar aqui o meu parceiro de trabalho, Fábio Flores, eu sou o Rocinho Macedo. Fábio Flores! Eu fico chateado que já estou aqui há quatro lições do programa e eu não ganhei camisa ainda. É verdade, é só um absurdo. É porque as camisas estão chegando. Ah, sim, eu fico aqui, um pobre descansado e tenho que me sentir feliz ainda assim, né? Sem ganhar presentes. Fábio, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que veio da Bahia, né? Meu amigo, ela é essa cantora maravilhosa, né? Do Axé, do programa The Voice, da Rede Globo, né? Cláudia Leite, não é ela. Cláudia Leite, manda um alô aí para o pessoal, hein? Vixe, mãe! Pior que parece, né, cara? Quem me dera! Aquela mulher maravilhosa, né, gente? Linda demais. Você também é maravilhosa. Vamos apresentar aqui ela, uma das maiores locutoras de rádio do Espírito Santo. Uma pessoa que tem uma astral, uma energia maravilhosa. E que, assim, a gente está muito feliz em recebê-la aqui, né? Sem dúvida. A Penélope, ex-Pan. Não é mais Penélope da Pan, é Penélope ex-Pan. Por que Penélope ex-Pan? Porque eu não estou mais na Pan, mas eu vou ser sempre a Penélope da Pan. Porque a gente deixa um legado, né, Rocine? Cara, quantos anos na Pan, Penélope? Oito anos, hein? Caramba. Muita história para contar. Mano, você tem quantos anos? Você ficou oito anos na Pan, você chegou com doze lá. Como é que foi isso? Mais ou menos isso, né? Quase isso, né? Basicamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, no Felizólogos. Vocês também têm um astral incrível. E é muita alegria estar aqui com vocês. A gente vai sair daqui muito mais feliz. Eu tenho certeza disso, viu? Você sabe por que o nome é Felizólogos? Porque a gente quer, a gente trabalha. Nossa missão, minha e do Fábio e dos nossos convidados, é fazer com que as pessoas que assistem ou ouvem a gente sejam felizes logo. A gente não pode deixar para ser feliz amanhã, para ser feliz daqui a um mês, daqui a um... É agora. Tem que ser feliz agora. A felicidade tem que ser agora. Depois que eu passei cinco dias na UTI com Covid, eu saí de lá com a coisa na minha cabeça. Eu digo, cara, eu tenho que criar uma palavra para que as pessoas sejam felizes logo. Por que não Felizólogo? A primeira palavra foi Felizólogo. E, quando a gente criou o podcast, eu digo, não, tem que ser Felizólogos, no plural, para que todas as pessoas que estejam participando sejam felizes logo. E Logos também tem um significado muito forte. Então, por esse motivo, é que a gente convidou você. Porque você é uma pessoa feliz agora. Eu nunca encontrei você sem dar esse sorrisão que você acabou de dar agora. Obrigada. Isso é muito importante. Eu acredito muito no poder da felicidade, do sorriso. Eu acho que a alegria, ela contagia mesmo. E eu fico muito feliz, de verdade, só do fato da existência humana. Então, o fato de estar aqui hoje é um momento de felicidade e a gente tem que ser grato a isso. Então, vamos ser felizes no momento que a gente pode e, de acordo com as circunstâncias, dar o nosso melhor mesmo. Eu sou uma pessoa assim e carrego-se comigo. E, mesmo com as dificuldades, a gente faz de tudo para fazer melhor, da melhor maneira possível e ser feliz. E o seu melhor está na tua voz, porque a tua voz passa alegria. É uma característica de quem trabalha no rádio, a consciência de que a voz está transmitindo emoção o tempo todo. Não dá só para entregar a palavra, soltar a palavra ao vento. Ela vem vestida de todo o emocional que você tem no momento. Com certeza. A gente tem um poder nas mãos, na verdade, na voz. Que, assim, é até difícil de explicar. Porque eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu nunca gostei muito da minha voz. Quando eu era criança, eu tinha trauma da minha voz. Porque ela era grave. É, e eu tinha medo de falar com as pessoas e assustar as pessoas. Eu pensava que as pessoas não gostavam da minha voz. E eu era a primeira a não gostar da minha voz e rejeitava. Você achava que sua voz era uma voz de traveco? Uma voz de travesti? Eu pensava uma criança, ranzinza, magrinha, lourinha, falar... Oi, moço. Tipo, de repente, as pessoas olhavam... Quem é essa criatura? De onde veio? Mas as pessoas olhavam assustadas, mas não é porque rejeitavam. Só que elas se assustavam. E, para mim, que era uma criança, eu não entendia que aquilo era só um susto, mas elas gostavam. Só que elas não demonstravam, no caso, gostar. Elas se assustavam e eu ficava só com aquela parte negativa. Eu falava, nossa, meu Deus, para que eu fui abrir a boca? Assustei o moço. E aí eu não falava mais. E aí eu pensava, meu Deus, minha voz é muito grossa. As pessoas pensam que minha voz é de homem. E aí eu comecei a pensar que minha voz era masculina demais. Então eu não falava, eu era muito tímida, comecei a me retrair muito. E quanto foi que você descobriu o teu talento por rádio, assim, você, radialista? Quanto foi que você descobriu isso? Então, desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada por arte, por comunicação, por televisão, por rádio. Minha avó ouvia o rádio, escutava a Rádio AM lá, Rádio Globo, Rádio Globo. E aí eu ficava do ladinho dela, ela lá pitando o cachimbinho dela na roça, no interior do Rio, porque eu sou de lá, né? E aí eu ficava com ela ouvindo rádio, dançava com ela, cantava, brincava sempre com os meus primos também, irmãos. Mas, assim, eu nunca me imaginei fazendo aquilo. Eu só gostava de ouvir, curtir, brincar. Com a minha família eu ficava muito à vontade, né? Para poder me divertir com eles. E eu gostava de ser a estrela deles, né? Brincar com eles e ser o centro das atenções. Eu gostava de chamar a atenção, de ser o destaque ali, mas somente para as pessoas íntimas. Quando se tratava de pessoas estranhas, eu me escondia, eu era o bicho do mato. Mas, sempre acompanhando muito televisão com eles e rádio, eu já tinha essa paixão, esse amor pela música, pela televisão, pela dramaturgia. Gostava muito de novela, eu achava que eu ia ser atriz, inclusive, porque eu tinha uma paixão, assim, por cinema, novelas. Só que, na verdade, me descobriram, né? Porque, como eu tinha muita vergonha da minha voz, eu me retraía muito e não participava de eventos sociais, de teatros. Eu sempre evitava essas coisas, né? Eu só fazia quando era obrigado. Na escola era obrigado, eu ia lá e fazia. Aí, quando eu comecei a me soltar mais que eu comecei a buscar esses caminhos que eu vi que era ali que eu me encontrava. Mas como, assim? Mas aí, um homem me ouviu uma vez e ele falou assim, sua voz é muito bonita. Que homem? Quem era esse cara? Ele era dono de uma rádio. Aonde? Lá no interior do Rio? No interior do Rio. Que cidade é? Varricai. Como é o nome da cidade? Varricai. Varricai. O nome da cidade é esse? No interior do Rio, existe essa cidade? Sim. Mas é município? Tem prefeito? Sim. É mesmo? Eu achei que era um distrito. Emancipado. Ah, e seu pai mora lá? Moro. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Vou fazer um adendo aqui, que eu te acompanho nas redes sociais, e aí eu vi, há pouco tempo você foi passar umas férias lá, se eu não me engano. E aí você, com teu pai, teu pai é um cara muito simples, da roça mesmo, e você até brincou, que ele é todo saradão, né? Que é aquele cara que pega pesado na roça. Como é o nome dele que você brinca? É Biruta, o apelido. Biruta? Mas o nome dele é Luiz Carlos. Biruta, o apelido é exatamente isso que eu queria lembrar. Olha, mas ele não tem nada de biruta não, tá? O apelido é biruta, mas ele não é biruta, isso é esperto pra caramba. Ele é inteligentíssimo, meu pai, é um homem incrível, assim, sabe? Sempre foi um exemplo. Você tem muito orgulho dele, né? Muito orgulho. Ele é assim, minha inspiração sempre foi. Eu sempre andei muito atrás do meu pai, sabe? Atrás dele mesmo, na roça, nas lavouras, quando ele ia pegar café, eu tava lá atrás dele. Sempre fui a garotinha que andava atrás do pai mesmo. Agora você imagina o orgulho dele em relação a você, né? Pois é. E aí ele conta uma história que é verdade, porque eu me lembro disso, de quando eu era bem pequenininha, eu deveria ter uns 3, 4 anos de idade, a gente ia pra lavoura, isso bem antes de sonhar em trabalhar com isso, de fazer essa parte do rádio, da comunicação. A gente ia pra lavoura e aí eu subia no cupim, pegava um pedaço de pau e ficava cantando, falando sozinha e ali interagindo comigo mesma, com o universo, com a natureza, com o meio do mato, enquanto eles trabalhavam e pegavam café. Então, eles às vezes cantavam de lá e eu interagia em cima do cupim. Então, ele conta muito essa história pras pessoas. E eu tenho um tio também, o apelido dele é Bali, ele é apaixonado pelo Amado Batista. E ele, assim, ele ouvia muito no rádio Não Toca-Fitas as músicas, ele tinha todas as fitas do Amado Batista e ele ouvia muito. E às vezes ele gravava a gente conversando e falando. E eu amava quando ele conversava e gravava cantando, ele mesmo cantando as músicas do Amado Batista, né? E aí eu me lembro que ele mesmo ficou imitando uma música, inventando uma música do João de Barro e aí ele cantava pra mim aquela música e falava, essa música é pra minha loirinha, porque eu já era muito loirinha e ele cantava aquela música pra mim e eu ficava olhando pra árvore imaginando o João de Barro, tipo, muito fantástico o mundo de Bob, sabe? Minha infância, assim. E, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque a minha essência, ela é muito humilde, muito simples e eu fui criada assim, mas isso tá ainda em mim, sabe? Enraizado mesmo e eu gosto de trazer isso pra mim e pras pessoas também que me cercam, porque nós somos todos iguais e nada muda, apesar de tudo que eu vivo, sabe? Eu vivo num universo totalmente diferente. Meu pai, ele nunca veio aqui, ele não conhece o meu mundo hoje, mas ele sabe que eu trabalho muito, que eu corro atrás pra caramba e ele tem orgulho disso. Ele imagina, mas ele nem, eu acho que ele não tem nem noção do que é. Se alguém chegar pra ele e falar assim, sua filha se prostitui, eu acho que ele não tem nem noção do que é, sabe? Ou, sei lá, se ele fala, sua filha limpa chão, ele também não vai ter, assim, ele não sabe o que é que eu faço exatamente, mas ele sabe que eu trabalho numa rádio porque eu explico. Eu chego lá, mostro pra ele os vídeos e mostro pra ele os áudios também, mas ele não vive. Você é DJ também, ele sabe que você é DJ também nas horas. Então, eu explico pra ele, mas ele também nunca me viu tocando, ele não sabe o que é ser um DJ, sabe? Você tava falando lá do dono da rádio, que parou, falou que você tem a voz bonita e aí você começou na rádio. Voltando então, quando eu tava já em Vai e Sai, que é essa cidade pequenininha, com nove mil habitantes, eu tenho uma amiga que ela até hoje... Essa cidade é legal, né? Porque você vai e sai, quer dizer, o turista, o secretário de turismo lá deve ter problemas, né? Eu vou convidar as pessoas pra vir e vai e sai. Quer dizer, o cara vai, mas sai logo, ele já chega na cidade e vai embora. Não tem hotel, tem hotel na cidade? É VAR e Sai. Tem pequenininho, mas é VAR e. É VAR e Sai. Mas eu vou te contar depois por que é VAR e Sai, porque tem toda uma história por trás disso. Quando, na verdade, eu tava na minha cidade, minha amiga ia nessa rádio, eu ia com ela pra conhecer a rádio. E abriu a rádio, então, foi tipo o sucesso da cidade, né? Abriu uma rádio na cidade, então vamos visitar a rádio. E essa minha amiga, ela sempre foi muito descontraída, muito solta. E ela falava no microfone na rádio com o locutor ao vivo. Então, ela chegava lá e mandava o alô dela ao vivo, ela mesma mandava o alô dela. Ao invés de falar por telefone, ela ia até lá e falava ao vivo. Hoje eu vou mandar um beijo aqui pra fulano de tal. Rosa, no nome dela, apelido dela nega, maravilhosa, super solta, descontraída demais. E eu olhava aquilo e ficava assim, roxa de vergonha, porque eu não tinha coragem, eu tremia só de imaginar falando no microfone. E aí, a conversa veio, a Rosana terminava de falar e ela ficava comigo conversando em off. O locutor, que era o Lauro, um dos donos da rádio, depois que ele saía do ar, ele vinha conversar com ela. E, às vezes, ele passava por nós, assim, ele me via conversando com ela. E, um dia, ele me pegou conversando com ela e ouviu minha voz. Só que ele não falou nada, ele interagiu um pouquinho com a gente e saiu. Porque, quando ele chegava, o que eu fazia? Ficava quieta, né? Porque eu tinha vergonha. E aí, passaram-se uns meses, ele precisou de uma locutora. Ele teve a brilhante ideia de me chamar pra ser a locutora dele. Sabe, sei lá por quê, ele não me conhecia direito. Ele simplesmente lembrou da minha voz. Ele disse que, no momento que ele precisou de uma locutora, ele ficou pensando numa voz e lembrou da minha. Que a minha voz chamou a minha sombra. 15 anos. 15 anos. E aí, eu comecei lá. Tipo, ele me chamou, ah, vem fazer um teste. Eu fui. Só estudava, não tinha grana pra nada. Às vezes, queria um tênis, não tinha dinheiro. Falei, quer saber? Vai lá trabalhar pra ver qual é. E você passou quantos anos fazendo locução nessa rádio? Nessa? Querendo saber a minha idade já, olha. Não, não. Brincadeira. Eu vou contar já, já. Você é jovem. Nessa rádio, eu fiquei cinco anos. E teu pai te ouvia, então? Lá, ele me ouvia. Me acompanhava muito. Ele achava legal? Ele achava o máximo. Ele achava o máximo. Minha avó chegou a me ouvir, porque ela ainda era viva. Então, assim, lá, minha família me acompanhou bastante. Mas aí, como foi que você veio parar no Espírito Santo, então? Então, aí foi um processo, né? Porque tudo foi muito sacrificante. Ah, você foi processada. As pessoas te processaram. E aí, você veio aqui e respondeu o processo. Eu fui curta, varri lá e saí, entendeu? Primeiro, eu tive que varrer minha cidade e depois saí. Passei o rodo, na verdade. Brincadeira. Antes de falar isso, fala por que o nome é Varre e Sai? É Varre e Sai porque, antigamente, quando era um vilarejo, existia um... Digamos que uma casa velha, onde passavam os tropeiros que atravessavam o Espírito Santo em Minas Gerais e passavam pelo rio. E aí, eles passavam nesse vilarejo e deixavam muita sujeira. Dona Inácia, que era dona desse rancho, vamos dizer assim, ela ficava incomodada porque eles ficavam ali, pernoitavam de graça, mas não limpavam. E aí, ela teve a brilhante ideia de escrever num papelão, a carvão, a placa, né? Varre e Sai. E ela escreveu Varre e Sai, com S-A-H-I-E no final. E aí, as pessoas começaram a usar o nome, tipo, ah, você vai ficar onde? Vou ficar no rancho do Varre e Sai. Meio que pegou o nome, foi ficando. Que doido isso. Aí, quando emancipou, eles resolveram utilizar esse nome em homenagem à dona Inácia, né? Que recebeu os tropeiros, porque ali era um lugar de passagem, né? Eu tenho uma cidade perto da minha, minha cidade chama Picuí, né? É o nome de um pássaro. Esse pássaro chama Pucuí, mas aí botaram o nome de Picuí. Aí, perto da minha cidade, tem uma cidade chamada Remígio. Remígio. Você sabe por quê? Porque o nome também é uma coisa engraçada. O cara parou um carro, era um povoadozinho, o cara parou o carro e aí foi mijar. Foi perto do povoado. Aí, tinha um policial lá e disse, Ei, rapaz, não pode mijar aqui, não. Ele disse, eu mijo e remígio. Aí, ficou o nome da cidade e o nome da cidade é Remígio, até hoje. Interessante. Criativo o pessoal de lá. E aí, por isso, que é o Varre e Sai. E aí, nessa cidade, eu trabalhei na Líder FM, que é a 97, por cinco anos. E, um dia, um homem estava ouvindo essa rádio. Ele estava almoçando num restaurante em frente. E ele perguntou quem era a locutora que estava no ar nessa rádio, de qual rádio era essa, a moça falou. E ele falou, largou o prato e foi correndo lá na rádio, porque era em frente. Ele foi correndo e falou assim, Moça, eu vim aqui falar com você, porque você não pode ficar nessa rádio. Você precisa ir para o mundo, o mundo precisa conhecer você. Sua voz é incrível. Você transmite uma coisa muito impressionante. O mundo precisa conhecer você. Você não pode ficar nesse buraco. E, realmente, eu ficava num buraco, porque a rádio era num... Subterrâneo. Subterrâneo. E ela era num bequinho que você entrava, tinha mofo, não tinha água, não tinha banheiro. E eu ganhava R$ 80,00 por mês para trabalhar de segunda a sábado, de oito ao meio-dia. Em que ano isso, R$ 80,00 por mês? Cara, em dois... Nossa, eu nem lembro, porque eu tinha 15 aninhos. Eu estava aqui em 2000, 2001. Cara, R$ 80,00 por mês nessa época era muito pouco mesmo. Se fosse R$ 92. Aí, depois, eu passei a ganhar R$ 130,00. Depois, meu último salário lá foi R$ 230,00. O salário, naquela época, era, se eu não me engano... R$ 500,00. É, R$ 400 e pouco, R$ 500,00. Mas, se você processar o dono da rádio, é a capacidade de tomar a rádio dele. Tomar o vai e sair inteiro. Mas, eu vou contar uma história. A rádio não era legalizada também. Ah, era uma rádio pirata. Era tudo muito... Porque era uma cidade muito pequena, tudo era muito simples, muito humilde, muito pobre. E eu também não julgava, porque, para mim, era uma oportunidade. Eu aprendi muito lá. Foi uma escola incrível. Eu fazia tudo. Eu atendia telefone, eu atendia quem chegava, eu lia as cartinhas. Eu fazia as notícias. Eu aprendi tudo. Eu operei CD, MD, coisa que eu nunca, sabe? Eu não sabia mexer, aprendi tudo. E foi uma escola real. E, graças a essa rádio, eu estou aqui hoje. Então, assim, eu sou muito grata. Mas, esse cara que te falou isso, ele te levou para algum lugar? Ele te convidou? Me levou. Ele me chamou para Guaçuí, Espírito Santo. Ah, você começou em Guaçuí. Algo já me trazia para o Espírito Santo. E aí, ele me convidou para vir para o Espírito Santo. Mas, ele era dono de rádio, alguma coisa? Ele era gerente artístico da 90.5 de Guaçuí. Como era o nome dele? José Flávio. Eu conheço. Eu fiz alguns shows lá em Guaçuí. Ele faleceu, inclusive, em um desastre de automóvel. José Flávio foi meu anjo da guarda. José Flávio me ouviu. Gente finíssima, gente finíssima. Ele produziu alguns shows meus lá em Guaçuí, no Teatro Guaçuí. E ele tocava minhas piadas na rádio. Cara, gente boa demais. Ele levou o Bruninho, que hoje faz a rádio do Litoral, começou lá com ele. O Bruninho era meu fã. Ia lá, me levava presente e tal. E foi embora para Guaçuí, porque a mãe dele foi morar em Guaçuí. E ele começou a trabalhar em rádio com o Zé Flávio lá. O Zé Flávio, eu brinco que ele foi um caçador de talentos, porque ele encontrou várias pessoas. Ele conheceu vários talentos incríveis e ajudou várias pessoas. Um cara que foi muito cedo. No primeiro momento, não passou na sua cabeça de ser, por exemplo, uma cantada? Sim. O cara chegava... Fiquei morrendo de medo dele. Vem, vem, morar aqui. E ele é muito enérgico. Ele é um cara muito animado e tal. Ele chegou empolgado. Eu morrendo de medo dele. Ele deixou o telefone dele. Eu tinha um telefonezinho Nokia. Ele deixou o número dele. Eu morrendo de medo. Eu falei, não vou ligar para esse cara, não vou ligar. Eu demorei uma semana para ligar para ele, para você ter ideia. E, mesmo assim, eu fiquei morrendo de medo dele, com receio. Falei, quem é esse cara? Eu muito ingênua, novinha, com medo de sair. Eu nunca tinha saído de Varisai. Iguaçuí, para mim, seria uma cidade grande, sabe? Tipo, se eu sair de Varisai, eu vou estar indo para uma cidade grande, morrendo de medo. Nunca sair de casa. E você trabalhou quanto tempo lá na rádio? Três meses. Em Iguaçuí? Só três meses? Eu fiquei três meses lá, mas foram três meses também de muito aprendizado. Lá eu fiz o meu primeiro e-mail. Tive acesso à internet, que eu não tinha na minha cidade. Fiz muitas coisas que eu não fazia. Tive acesso ao sistema de rádio, que eu não tinha em Varisai. Lá eu aprendi tudo. Parece que foi para me preparar para uma rádio maior. E eu estava nessa rádio e um cara me ouviu, da rádio de Itaperuna, que era uma rádio que todo mundo almejava, que era a 103FM, a maior potência daquela região. Aí Itaperuna já era uma cidade maior, quer dizer, olha que negócio doido, massa isso, né, cara? Uma cidade pequenininha, vai para uma média, depois vai para uma maior e aí depois veio para a grande vitória. Foi degrau por degrau, real, assim. E aí, quando eu estava na 90.5, o dono da 103FM me ouviu, pediu o gerente dele para entrar em contato com a rádio, para descobrir quem eu era e com cuidado para tentar descobrir se eu queria fazer um teste e tal, para também não tirar, assim, de uma forma grosseira. Eu super animada, porque meu sonho era trabalhar lá também, porque lá era a maior potência. Eu sabia que eu ia aprender muito lá, né? Que lá os leques abririam. E aí, cheguei lá, falei, poxa, se esse cara me quer na 103FM, eu vou tentar, sabe? Eu estou aqui há pouco tempo, aí eu conversei com o Zé Flávio, expliquei, falei, olha, obrigado pela oportunidade, mas eu acho que para mim vai ser uma grande oportunidade. E foi mesmo. Eu fui para Itaperuna e lá também foi outra escola. Aí lá eu comecei realmente a me profissionalizar, sabe? Levar mais a sério, entender mais de rádio. Que uma coisa que me bateu aqui é o seguinte, você falou que você estava com 15 anos e começou a trabalhar na rádio pequenininha lá, de Varra e Sai. Em algum momento você teve tempo de fazer curso, de buscar registro, como é que foi isso? Aí, não, na verdade, não. Quando eu cheguei em Itaperuna, o dono da rádio lá, o meu diretor, que ele se preocupou com isso. Ele falou assim, olha, agora a gente vai se profissionalizar, né? Se você quiser fazer uma faculdade, porque eu não tinha grana para pagar uma faculdade. E eu tinha vontade de fazer vários cursos, assim, eu já tive vontade de fazer arquitetura, eu já tive vontade de fazer direito. Se eu pudesse, eu varia várias faculdades. Mas jornalismo me encantava, mas lá em Itaperuna não tinha naquela época curso de jornalismo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí ele, eu vou tentar para você, para que você tire o DRT. Então, fica tranquila, eu vou assinar a sua carteira, você vai trabalhar aqui comigo. E a gente, com o tempo, vai assinar a sua carteira pelos anos que você já tem de rádio. A gente vai assinar rápido a sua carteira e você vai tirar o seu DRT e você vai se profissionalizar na área. Aí você faz o que você quiser, depois de faculdade, o que você quiser. Eu, tá bom. Aí ele conseguiu tirar o meu DRT, graças a Deus, porque aí, naquela época, era mais fácil. Você já comprovando que você já atuava na área, você conseguia, né? E aí eu me profissionalizei mesmo como apresentadora, comunicadora, animadora, radialista, operadora. Então, eu faço tudo isso, porque eu fazia todas essas funções, né? E aí ele conseguiu me ajudar com isso. Trabalhei lá sete anos e aí cheguei a fazer administração lá. Aí eu quis estudar, não tinha jornalismo, falei, vou fazer administração. E aí, logo depois, eu comecei a me encantar pelo estilo de rádio Jovem Pan, porque ele também levou a Metropolitana para lá. Esse mesmo dono dessa rádio, ele tinha várias outras rádios. E aí ele levou a Metropolitana. Eu fiquei apaixonada da Metropolitana. Só que eu tenho um amigo da minha cidade de Varrissai que falava assim comigo, se eu tenho um timbre parecido com uma locutora da Jovem Pan de São Paulo, cara, você tem que ouvir ela, que não sei o quê. Aí ele falava muito da Tiana Roma comigo. Eu imaginei, Tiana... Aí eu não conhecia ela, eu não tinha referência dela, porque eu nem tinha internet naquela época, quando eu estava em Varrissai. E ele falava muito dela comigo já em Varrissai. E eu nem tinha um, porque eu não conhecia. Então, para mim, era longe, sabe, assim, de mim. E aí, quando eu fui para Itaperuna, que eu fui ter mais acesso à internet, que eu fui ficar mais conectada, ele ficou falando isso comigo muito tempo. Ele ficava, olha, você tem que focar nisso, porque você é a cara da Jovem Pan, você é o perfil da Jovem Pan. E eu, que rádio é essa? Aí eu vou começar a ouvir essa rádio. Aí eu comecei a acessar mais a internet para ouvir a Jovem Pan de São Paulo. E aí eu comecei a me apaixonar pela rádio. Aí começou aquele amor, sabe, aquela coisa. Aí eu falei, poxa, agora eu quero casar com essa rádio, bicho, porque essa rádio tem tudo a ver comigo, toca as músicas que eu gosto. Assim, a 103 só tocava aquelas músicas, assim, melódicas, sertaneja, pagode. E não é isso que eu quero. Nada contra, tá? Mas, assim, aquilo me enjoava, real. Aí fui eu, né, tentando o rádio Jovem Pan. Aí o meu chefe de Itaperuna traz a Jovem Pan para Itaperuna. Aí meu coração ficou partido, porque eu trabalhava na 103 e ele não queria me deixar trabalhar na Jovem Pan. Eu falei, e agora, bicho, o que eu vou fazer se esse moço aí não me dá a oportunidade? Eu vou sair dessa rádio, porque você quer espaço. Ele tinha condições de me dar um emprego nas duas. Ele poderia me deixar na 103 e na Jovem Pan. E ele não queria. Eu falei, não, eu vou ter que ir embora, bicho. Aí eu comecei a disparar meu material, meu piloto, para outras rádios. Aí eu comecei a mandar para a Jovem Pan do Rio. Só que eu não sabia quem é que estava no comando da Jovem Pan do Rio. E eu não sei como o meu currículo foi parar na Jovem Pan de Vitória, porque eu não mandei para a Jovem Pan de Vitória. E aí eu recebi um e-mail, tipo, um mês depois, do meu antigo gestor, me convidando para fazer um teste aqui. Fechão? É. Aí eu vim, fiz o teste, passei e fiquei oito anos. E aí eu realizei meu sonho de trabalhar na Jovem Pan. Aqui você virou a Penélope da Pan. Você virou a Penélope da Pan. Quando você estava lá, era só a Penélope ou Penélope Fonseca? Como é que era o seu nome? Não, nada a ver. Eu tinha outro nome. Como é que era o seu outro nome artístico? É segredo. Não, não, não. A gente precisa saber aqui. Estou brincando. Na verdade, o que acontece? A Penélope surgiu em Itaperuna. O seu nome mesmo é como? Valéria Marques. Tá. E lá chamavam a Valéria Marques, na rádio? É. Então o seu nome é artístico que é Penélope? É apelido, que virou nome artístico. Eu ganhei esse apelido de Anderson Mota, um locutor da 103 FM de Itaperuna. Ele me chamava de Penélope porque eu ia muito de rosa para a rádio. Eu sempre fui lourinha do cabelão. E aí ele falava assim, você é muito Penélope Charmosa. E aí no ar ele ficava assim, a Penélope Charmosa chegou, que não sei o que, está com vestido rosa da cabeça aos pés. Só que era mentira. Às vezes eu soltava com uma peça rosa e ele já gerava. É a magia do rádio, né, cara? É a magia do rádio. E aí, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu falei, cara, eu gosto desse nome. Na verdade, a minha sacada, que eu não entendia nada de marketing, a minha sacada maior foi com o Luciano, se eu não me engano, Luciano Durso, o nome dele. É um dos locutores da Globo, que eu não sei se é bem esse o sobrenome dele. Eu mandei um e-mail para ele porque eu achava o máximo os comerciais com a voz dele, assim, a voz dele no ar. E aí eu fui, mandei um e-mail para ele uma vez e ele me respondeu. E aí eu falei assim, cara, eu gosto muito da sua voz e tal. Quando eu assinei, eu assinei Valéria Marques. Ele falou assim, mas vem cá, quem é você? Você é Valéria Marques? Eu falei assim, sou. Aí ele, mas Valéria Marques é a locutora da Antena 1, acho que é a Antena 1 do Rio. Então, daqui do Rio, quem é você para usar o nome da minha amiga? Que não sei o quê. Tipo assim, foi um pouco prepotente comigo. Aí eu falei, gente, será que eu estou usando o nome de alguém, não estou sabendo? Aí eu pesquisei, realmente existe uma locutora no Rio que é conhecida, respeitada também. E ela usa o nome, que é o nome dela que também é igual ao meu. E ela também é locutora e eu também, só que ela é um pouco mais velha. E ela está há muitos anos no mercado. Então, tudo que eu fazia com o nome Valéria Marques não vingava. Por quê? Porque já existia uma mulher, exatamente, lá no Rio, na capital, que já estava bombando. Então, se eu gravava um comercial que era muito legal, quem gravou? Locutora Valéria Marques. Aí a pessoa vai lá no Google, Locutora Valéria Marques. Quem que eles encontram? Ela. E aí ele falou assim, olha, vou te dar uma dica. Eu acho que você não deveria usar esse nome, não. Porque, primeiro, que esse nome é de uma amiga minha. Mas eu acho que você poderia ter um outro nome. Você não tem um apelido? Ninguém te deu um apelido? Eu falei, olha, eu não tenho muito apelido. Porque, realmente, eu não tinha muito apelido. As pessoas me chamavam... Ele me chamava de Penel, porque era só esse meu amigo. Tinha gente que me chamava de Loura, porque eu era bem Loura. Na capoeira, porque eu fazia capoeira, né? Aí a capoeira era Pedrita, que era apelido de capoeira. E só... Batia nos meninos tudinho, que chamava Pedrita. Batia. E eu não tinha apelido. Então, eu falei, gente, eu não tenho apelido. E agora? Mudar o sobrenome? Pensei, né? Aí eu lembrei do nome, do apelido que o Anderson Mota me deu. Falei, acho que eu vou usar isso. Aí eu mandei uma lista para ele. Ele falou assim, ah, escolhe um desses aí que você se identifica mais e usa, cara. Vai ser legal para você. E foi isso que eu fiz. Aí era só Penelope no início. É. E quando eu cheguei aqui em Vitória, eu estava meio com receio de usar ainda. Porque eu falei, será que vai ser a aceitação, né? Porque... Sabe como é que é, né? As pessoas... Eu estava acostumada com o Anderson me chamando de Penelope somente. Eu não estava acostumada com Deus e o mundo me chamando de Penelope. Até eu, né? Para mim também me acostumar era algo novo. Mas aí eu falei, eu acho que, para mim, vai ser divertido também viver isso. Vai ser uma experiência. Vamos ver o que acontece. E aí, quando eu cheguei na rádio, eu apresentei isso para o meu gestor e falei para ele, olha, eu gostaria de ser chamada assim, de usar esse nome no ar. Se tem algum problema, não. Pode ficar à vontade. Só que ele mesmo, ele já não estava conseguindo... Ele já me chamava pelo nome. Ele me chamava de Valéria, já. Ele e mais uma colega de trabalho, uma das primeiras que eu tive aqui, quando eu conheci. Quando eu cheguei aqui em Vitória. E aí, ele... Usei esse nome de início. E aí, ele falou assim, pode usar, só não sei se vai dar certo. Aí, no início, eu usei Valéria Marques, a Penelope. Só que ficou estranho aí, o pessoal, você que é Penelope, da Pan? Aí, eu falei, pô, vou agregar Penelope, da Pan nesse nome. Valéria Marques, a Penelope, da Pan. Aí, foi ficando. Aí, as pessoas, mas são duas locutoras? Estou muito confuso isso, dá muito nome. Aí, eu falei, vou tirar, vou deixar só Penelope, da Pan. E aí, eu comecei a usar só Penelope, da Pan. A partir do momento que eu assumi isso, você cria uma autoridade, né? Você realmente encoraja, você se encoraja, encoraja as pessoas também. E aí, as pessoas começaram a chamar só de Penelope, Penelope. Hoje, eu já não me reconheço mais como Valéria Marques. Não que eu rejeite o nome, eu adoro o meu nome. Você é uma locutora trans, vamos colocar assim. É, eu sou trans, na verdade, eu tenho várias versões. Valéria agora transicionou. Mas quando você chegou, você não foi fazer um programa como você fazia ultimamente? Você fazia promoções na rua e tal? Não, eu já cheguei assumindo o Manhã para a Vitória. Ah, já assumiu. Eu fui convidada a assumir o Manhã para a Vitória porque, quando eu cheguei, teve um buraco, né? Parece que Mônica Camilo tinha acabado de sair e não tinha locutora para substituí-la. E aí, precisavam de uma locutora. Cara, que loucura isso, que você entrou no lugar de uma mulher que tinha um espaço muito consolidado dentro da Pan. A Mônica, ela criou uma marca. Naquele horário, você entrar no lugar de uma mulher que era tão querida pelo público, que eu imagino que, no primeiro momento, deve ter tido um tipo de... Na verdade, não, porque eu não conhecia ela e não conhecia o Espírito Santo. Não, não digo assim, por parte do público. Não senti. Órfãos. Igual, você lembra, você assistiu o Carrossel, né? Você lembra quando a professora Helena saiu e que os alunos ficaram assim? Pelo amor de Deus, eu apenas não assisti o Carrossel. Carrossel teve a conversão agora com a Maísa. Eu assisti o Carrossel, mas olha só o que acontece. Quando eu cheguei aqui, para mim era tudo muito novo. Então, eu não tinha esse pensamento, porque, como você já chega numa casa nova, você já imagina que vai ter isso? E eu sabia que eu estava chegando para assumir um lugar que era de alguém, mas eu não fiquei pensando nisso, eu não fiquei focada em outras pessoas, eu fiquei focada em mim para levar para o outro o melhor que eu pudesse levar. E eu sempre, quando eu chego em um lugar, em qualquer rádio que eu estou, é para dar o meu melhor. Eu não fico preocupada com quem estava antes, por mais que a pessoa tenha sido maravilhosa ou maravilhoso. Claro que eu tenho muito respeito, mas eu não cheguei a conhecer o trabalho dela antes. Hoje eu conheço e respeito muito, acho ela fantástica, admiro demais. Mas, assim, eu acho que quando a gente se compara demais... E eu tive um problema muito sério quando eu comecei no rádio, eu não tinha referência. Então, eu tive que bater muito cabeça sozinha. Eu tive problemas sérios por eu não ter referência e, às vezes, errar muito. Só que aí você cria uma identidade, você cria o seu jeito de fazer rádio, você cria... Não é método, mas parece que tem uma receitinha, a sua fórmula, sabe? Qual é a sua fórmula? Não existe fórmula... É o segredo, na verdade. Eu acho que é você ser você, você falar do seu jeito, ficar à vontade, sabe? Deixar o outro também à vontade, deixar o ouvinte à vontade. Eu, quando estou no ar, sou eu mesma. Eu sou essa mesma pessoa que está aqui. Talvez a diferença é que eu tenho que estar seguindo um protocolo, estar falando o que eu tenho que falar da rádio. Mas eu sou a mesma pessoa, eu tenho uma identidade minha, própria. Por mais que eu seja a Valéria Marques ou a Penélope, se você ouvir, vai ser a mesma pessoa. Pode ser o estilo de rádio que for, que vai ser a mesma essência. Então, eu acho que isso ninguém tira, por mais que tenham outras pessoas. Então, hoje, na Massa FM, a Penélope da Pan é Penélope Massa, agora. É a Penélope da Pan na Massa. Penélope da Pan na Massa, boa. Sim, porque, como eu te disse... É o neguinho da Beja-Flu, na Estácio de Sá. Quando eu cheguei na Jovem Pan, eu também não estava acostumada com o estilo, sabe? Da Jovem Pan, porque eu trabalhava numa rádio popular no estilo da Litoral, assim. Então, eu tive que me adaptar muito também. Foi tudo muito novo. Claro que as pessoas, eu imagino que talvez tenham sentido diferença. Mas tiveram alguns ouvintes que não sentiram muita diferença no timbre de voz. Não que pareça, tá? Mas eu acho que tem uma leve semelhança. Não é que a minha voz pareça com a da Mônica, mas tem alguma coisa que talvez lembre. E isso talvez tenha ajudado um pouco a equilibrar. Realmente, agora você falando, eu sinto, assim, um... É, talvez eu tenha tido essa sorte. Talvez a energia, a alegria, a forma de falar. Em energia, eu sinto elas um pouco diferentes. Elas têm níveis de energia diferentes. Dizem que eu sou um pouco mais agitada, mais pra cima, assim. Mas na voz, a gente percebe um traço ali que vocês se encontram. É, eu acho que eu sou mais acelerada também. Esse momento que você saiu da Pan, por exemplo, foi um momento muito triste da tua vida. Você ficou muito... P da vida, assim, puta da vida. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada na Jovem Pan, né? Então, é tipo o término de um relacionamento em que você ama muito aquela pessoa, sabe? Você ama muito o outro. Mas, ao mesmo tempo, você já meio que está preparado e esperando aquilo acontecer. Porque eu já estava sentindo, eu acho que eu já estava me preparando há uns dois anos, antes de ser desligada da Jovem Pan. Eu já estava me preparando ou para sair ou para ser desligada, sabe? Porque você sente quando você não está mais, talvez, atendendo as expectativas. Por mais que você se doe, por mais que você ache que você está dando o seu melhor ali, parece que eles querem mais de você e você não está conseguindo entregar. E aí chega uma hora que você fala, meu, o que está faltando fazer? Cara, assim, dificilmente eu consigo imaginar alguma coisa que pudesse faltar na tua entrega. Porque a maneira como você se colocava para o público, você chamava a galera para você, você se colocava naquele lugar, não dava para entregar mais que aquilo. Só se fossem jornadas de trabalho de 18 horas por dia. Só se fossem tempo, em qualidade de entrega, não tinha para onde ir. A forma que ela falou agora lembrou muito a Claudinha Leite agora, cara. O jeito, o timbre de voz pareceu demais com o timbre da Claudinha Leite agora. Já começou... Só falta aprender a cantar. Porque eu sou desafinada. Mas o que você acha que poderia faltar? Olha, eu não sei. Eu teria que perguntar realmente para eles um dia, porque... Eu imaginei que foi contra ação de despesas, que não foi qualidade técnica. Olha, eu vi quando eu fui desligada... O salário era o maior da Jovem Pan, né? Era o maior salário. Ah, não sei se o que é que era. Da rede, na verdade. Da rede inteira. Emílio ficava puto. Como que pode? A menina do Espírito Santo, caramba, mais que eu. Gente, assim, eu tenho muito respeito, muito amor mesmo pelo grupo onde eu trabalhei, pela Jovem Pan, pela Rede Vitória. Mas eu, sinceramente, até hoje eu me pergunto exatamente onde foi que eu errei, porque eu acho que o ser humano tem falhas, eu tenho as minhas. Então, assim, em algum momento realmente eu devo ter errado bastante para eles terem me desligado. Mas eu não acredito que só a pandemia tenha sido o motivo do meu desligamento, apesar de ter sido esse o motivo que me deram. Sim. Como a desculpa, no caso, que me deram. Mas eu vou entender que seja essa, vou levar essa à desculpa, que tenha sido essa a desculpa do meu desligamento, porque muitas outras pessoas foram desligadas. só que de outros setores da empresa, de outras, da parte da TV e tal. Da Jovem Pan, como eu lembro que o fato de carregar muito a Jovem Pan comigo, de vestir a camisa real, eu brinco que eu não dava o meu suor, eu sempre dei meu sangue pela Jovem Pan. E quem me conhece sabe disso, porque eu abri a mão da minha família, eu abri a mão de visitar meus pais. Você abri a mão do teu nome? Sim, abri a mão do meu nome pela Jovem Pan. Eu acho que esse reconhecimento, eles não devem sentir como algo bom. Eu acho que eles pensam um contrário, eles devem pensar... Não sei, talvez eles pensem que isso seja... Ah, se aproveitou disso, mas não foi uma... Eu acho que foi uma troca. Eu acho que a gente se entregue. E eu pedi permissão, não foi um negócio que eu falei, estou fazendo só para o meu bem maior. Eu acho que é uma coisa que você faz em prol de um todo. Isso foi uma identidade. Sim, é uma entrega. O que se criou foi isso. Você jogou isso e tal, mas as pessoas já começavam a te chamar de Penélope da Pan na rua quando você ia fazer alguma promoção, alguma coisa, as pessoas... Ah, você é a Penélope da Pan e tal. Se o público não reconhecesse mérito, não colava. Porque não adianta você querer trazer para você alguma marca, alguma coisa, se o público não compra a ideia. Se o público comprou é porque sentiu, sentiu e aderiu. Sim, e assim, eu sinceramente, como eu te disse, eu não sei se existe um motivo maior, se existe alguma coisa. Talvez eu também não seja internamente aquela pessoa que consiga... Porque, às vezes, dentro da empresa, eu não consiga... Como é que eu vou te dizer? Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso, talvez, para algumas empresas, seja ruim. Eu não sou uma pessoa que eu consigo, sabe, mostrar o tempo todo o serviço para você. Eu vou estar lá fazendo o meu trabalho, vou dar o meu melhor e eu espero que você veja. Mas eu não consigo ficar o tempo todo. Olha aqui, olha, eu estou fazendo. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu não consigo ser assim. Isso se chama baba-ovo. É o nome que chama nas empresas. E na empresa que você trabalhou, que eu trabalhei também... Você em alguns lugares chama de marketing pessoal. Você tem que fazer seu marketing pessoal. Tem um nome para isso. Só um tempinho para eu falar uma coisa da empresa, porque eu trabalhei três anos lá na Rede Vitória. Não fecha mais uma porta, não, rapaz. Na Rede Vitória, não. Pelo contrário. Eu saí de lá e deixei as portas arreganhadas e como em todo lugar... O cara não pode passar na frente do Parque Moscou, que dá problema de justiça para ele. Na tua cara, rapaz. A TV Vitória, eu trabalhei três anos na época em que eu trabalhei na Record Nacional com o Gugu e fui contratado também pela TV Vitória aqui. Então, eu trabalhei três anos. Não sei se foi no mesmo período que você trabalhava lá. Foi entre 2012 e 2014 que eu trabalhei lá. E, assim, de verdade, eu achava maravilhoso trabalhar lá. Eu gostei muito de trabalhar. Eu gostei demais. Só que tinha um problema. Tem muito baba-ovo, cara. Lugar que tem muito baba-ovo, é difícil de você trabalhar. Sabe, pessoas que não têm competência nenhuma, mas que, por babar o ovo do chefe, tem o cargo lá, sabe? E aí você percebia, né? Alguns produtores que chegavam com as matérias, os negócios para fazer. Eu dizia, cara, esse cara é muito incompetente. Está trabalhando aqui por quê? Está procurando outra coisa para fazer. E eu acho que você deve ter se deparado muito com isso. É uma empresa muito familiar. É uma empresa familiar, aí dá muito essa babação de ovo. Porque, se chegar no dono da empresa, ah, eu vou manter o meu emprego, porque o dono da empresa me conhece. Tem aquela parada assim. E eu sou igual a Penélope. Meu amigo, se você quiser ver, veja. Se não quiser, eu não vou estar te mostrando, não. Não gosto desse negócio. Eu sou muito transparente. As pessoas que querem ver o meu trabalho, elas conseguem enxergar, sabe? E eu sempre fui muito determinada. Eu sempre fui muito esforçada. Eu trabalho como DJ também. Então, às vezes, eu virava à noite e estava lá no dia seguinte virada, com o maior prazer do mundo, com toda a alegria do mundo. E com energia na voz. E com energia. Eu não demonstrava cansaço, eu não passava mal. Eu raramente dei um atestado, sabe? Eu sempre evitava dar atestado, porque eu acho que, assim, a gente tem que tentar dar o nosso melhor cada vez mais. E, assim, eu sempre amei trabalhar lá e gosto de ir lá demais até hoje. Tenho muito respeito, muito carinho pela empresa. Não tenho nada a reclamar, sabe? Com relação à empresa, assim, nada. Claro, tem as diferenças, às vezes, quando você trabalha com algumas pessoas, que talvez isso também pode ter influenciado. Pode, não sei. Eu teria que perguntar para eles se isso foi o que influenciou. Mas, hoje, quando as pessoas me perguntam por que você saiu, sabe? Vou falar para vocês que é por causa da pandemia somente? Eu acho que não, sabe? Vou ser muito sincera, eu acho que não. Eu acho que tem outros motivos aí que talvez um dia eles poderiam ser mais sinceros. O mais importante é o seguinte. E me contar. Você saiu, foi contratada pela Rede Massa, que instalou uma rádio aqui, e hoje você está lá. Você está feliz? Estou feliz na Rede Massa. Então, o importante é isso. Eu quero chegar... Antes de vir para a Massa, para a gente desenvolver da Massa, quando você estava na Jovem Pan, você fazia alguns flashes e conexões com São Paulo. com a Jovem Pan de São Paulo, quando tinha alguma coisa que eles te traziam para cá. Na verdade, às vezes eu ia lá visitar e tal, mas já tiveram poucas coisinhas que a gente fazia chamada com eles, mas bem pouquinhas. Eu lembro de você ter esses contatos. Nessas oportunidades que você fez isso, você nunca pintou nenhum namoro de... Pô, essa menina tem que vir para a Rede. Eu sou encantada com a Rede de São Paulo, a Jovem Pan de São Paulo também. Mas lá eu acho que é um mercado muito grande. Eu não almejo, não é um negócio que cresce em mim, mas é algo que, se pintar também, eu não vou fechar as portas. Eu estou aqui à disposição. Me explica uma coisa que cresce em você. Me explica o que é uma coisa que cresce em você. Quer que eu fale mesmo? Eu adoro comer, gente. Na verdade, eu não sou tão ambiciosa. Eu queria ser, porque tem gente que é muito ambiciosa e consegue várias coisas. Eu queria ter um pouco mais de ambição. Eu acho que talvez falte em mim essa ambição. E a cara de pau. Porque tem gente que, às vezes, é aquilo que a gente estava falando agora aqui. Às vezes, não faz nem tanto, mas tem a cara de pau de ficar mostrando coisas que as vezes não faz e consegue espaço. É o famoso babaú. E aí, às vezes, se eu tivesse mais essa cara de pau e conseguisse mostrar as coisas que às vezes eu nem faço, fingir demência e mentir coisas que eu não faço, talvez eu conseguiria muito mais. Mas eu não consigo. Eu prefiro ser eu mesma, ter a minha essência, viver do meu jeito, da minha forma simples. Quem gostar de mim vai gostar. Eu acredito muito no universo e em Deus. Então, se as coisas estiverem acontecendo na minha vida, eu acho que elas acontecem. Eu acho que essa vida é uma só. Eu falei de possibilidade de namoro com a rede, mas se você olha para a rede hoje também, a rede virou uma CBN. É uma rádio de notícia. Eu acho que tem muito pouco espaço para música hoje, pouquíssimos espaços de música para essa troca. A Jovem Pan AM era líder em audiência de São Paulo e era só de notícia. E aí juntou com a FM... Virou Panflix, agora a TV. Assim, eu sou apaixonada na Jovem Pan ainda, não escondo isso, mas eu tenho muito respeito hoje pela Massa FM e o grupo que eu estou. Quero me dedicar mais. A pegada da Massa é o quê? É uma rádio de massa popular. Sim, que toca mais sertanejo, 90% do sertanejo. E é uma rádio que eu quero muito ver crescer mais. Enquanto eu estiver lá, eu sou massa e eu quero me dedicar à Rádio Massa. Então eu quero ver a Massa no Ibope. Inclusive, a gente está aumentando cada vez mais nosso espaço. A gente estava falando agora, pouco, antes de você chegar aqui, que as rádios grandes aqui do Estado já estão percebendo o crescimento. Cara, a Massa está vindo em um crescimento constante e crescente. É, e a gente chegou num momento muito difícil. Então a gente também tem que colocar isso... Lembrar que a gente chegou na pandemia, a gente não pôde ir para a rua, a gente não pôde fazer o movimento da rádio. E, assim, num momento realmente difícil, sem poder contratar muito, sem poder fazer muita coisa. E eu quero me dedicar com muito carinho, assim, na rádio que me abraçou, que me recebeu, sabe? Com muito respeito, como a profissional que eu sou. Não sou a Massa, mas, graças a Deus, quando eu fui demitida no dia seguinte, eu já estava recebendo proposta. Então eu não posso reclamar como profissional, assim, sabe? Eu tenho os meus defeitos, não sou perfeita, mas eu sou muito bem respeitada aqui no Espírito Santo. Como você comunicou para o teu público esse momento, assim? Estou muito, assim, focado nesse... Eu percebo que, para você, foi um baque. Embora você estivesse se preparando há dois anos, na hora que chegou a notícia, foi um baque. Você comunicou isso para os teus fãs? Quem ficou sabendo primeiro, os teus pais ou os teus fãs? Olha, no primeiro momento, eu senti um movimento no trabalho. Eu vi que estava tendo algo errado. Na manhã que eu fui trabalhar, porque eu fui demitida logo após o meu programa. Então eu terminei o programa, não pude me despedir dos ouvintes, eu fiquei triste por isso. Eu queria ter ido para o ar e falado, galera, hoje é meu último programa, muito obrigada, por respeito a eles. Porque eu sou muito apegada aos meus ouvintes. Isso, às vezes, é bom e às vezes é ruim, porque você cria um vínculo muito forte. E aí eu queria muito ter ido para o ar e falado com eles, assim, olha, hoje é meu último programa, estou me despedindo, mas foi maravilhoso e tal. Não consegui fazer isso, porque eles esperaram o meu programa acabar e me desligaram logo em seguida. Só que eu estava sentindo, eu estava com o coração muito acelerado naquela manhã e aí eu fui na cozinha, falei com os colegas de trabalho, falei assim, eu acho que eu vou ser desligada hoje. Eles, para com isso, você é dona dessa rádio, brincando, né? Você é dona dessa rádio, você é a alma dessa rádio, não sei o quê, essa rádio só respira se você estiver aqui. Aí eu, não, a vida não é assim, todo mundo é substituível, ninguém é insubstituível, na verdade. O que você sentiu no ar para te tirar essa... Energia. Energia, sou muita energia. A galera não estava olhando no teu olho. Exatamente, energia. Você sente a energia das pessoas e eu já estava sentindo essa energia há dias, é isso que eu estou te falando. Eu já estava sentindo isso. Eu trabalhei o verão inteiro, aí, de repente, excluindo o verão. Aí você sente, pera, eu trabalhei o verão inteiro, não estou mais trabalhando no verão, o que eu não fiz de errado? Não conversaram comigo, não explicaram por que não colocaram no verão. Você não entende, né? Você fica assim. Aí você trabalha normal, vai lá, se dedica, consegue as parcerias, faz umas coisas, traz cliente, vende, faz as coisas. O que está acontecendo? Os clientes querem o comercial com sua voz, os clientes procuram, ah, eu quero ir com a Penelo. Parecia que era isso que estava me atrapalhando ali, você entende? Ah, com a Penelo, a Penelo não vai gravar, não. Uns negócios estranhos, sabe? Aí eu fiquei meio bolada. Falei, tem um negócio errado aí. Então, você sente a energia no ar. Eu falei, pera aí, que nós vamos respirar esse negócio aqui, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, assim, a gente sente a energia do lugar. E eu sou muito... Eu sempre fui sincera com eles. Eu sempre falei, gente, tem alguma coisa errada? Fala comigo, que a gente vai tentar melhorar. Mas parecia que não estava batendo mais. Então, eu falei, eu acho que o meu ciclo está se encerrando. E a vida é assim. Eu acho que até em relacionamento, quando você sente que não está bem mais, você tem que começar a se preparar para o término mesmo, sabe? E, assim, apesar de todo o amor que eu tenho até hoje, toda a paixão, todo o carinho, os ciclos se encerram. E é normal, faz parte da vida. Assim como a morte vem, as coisas também acabam. Nada é para sempre, sabe? Assim como a gente está aqui nesse programa hoje, daqui a pouco ele vai acabar. E, assim, as pessoas também... Ou nem começou a mulher já jogando praga, né? Já jogando praga. Não, eu quero que acabe não. Quem não convidou essa mulher, por favor, está demitida. Só estou falando. Mas, e aí, quem ficou sabendo da sua demissão? Seu público ou teus pais? Primeiro, você recebeu. Pá! Aí, na verdade, quando eu recebi a notícia... Não, aí eu mandei uma mensagem para o meu namorado e falei para ele assim, eu queria que você viesse me buscar hoje no trabalho. Aí ele perguntou por quê? Eu falei, porque eu acho que vou ser demitida. Cara, antes de saber ainda? Aí ele falou assim, espera, Pê, você nem sabe, você é muito ansiosa, você está sofrendo antes da hora. Eu, não, pode vir me buscar. Eu não estou bem. Falei assim, aí ele, está bom. Aí eu já comecei a querer chorar e depois eu segurei a onda e falei, não, vou chorar. Daqui a pouco, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a chorar porque eu sou muito emotiva, tá, gente? Então, eu choro muito porque eu tenho realmente muita emoção nesse coração. Cara, mas se você chorar, vai ser legal, vai dar mais audiência. Chora, por favor. Não. Não tem nem lencinho aqui, ó. Não posso chorar. E aí, gente, eu falei isso com ele. Aí eu chamei uma... Tem uma moça aqui, eu tenho muito carinho por ela, que ela é da limpeza lá, né, na empresa. E, assim, ela era também minha confidente. Eu brinco com ela que ela já me ajudou muito ali. Tipo, tinha dias que eu estava mal, ela me abraçava, tipo, virou uma amiga, assim. E eu não tenho essa distinção. Ela era da limpeza, mas ela era minha amiga, então, é uma pessoa muito querida. E aí, ela veio na sala, ela estava meio bad, assim, porque ela viu que outras pessoas estavam sendo demitidas e eu virei para ela e falei assim, olha, hoje eu vou me despedir de você. E aí ela ficou assim, para, você não vai não, você está doida. Falei, vou, estou te falando de coração. E aí, depois que eu falei isso com ela, eu fui lá na cozinha, tomei uma água e falei, segura a peruca aí, minha filha, que você é forte, você está aqui para isso também. Então, se tiver uns lados bons, respira fundo, que é hoje e está tudo certo. Aí eu comecei a ver muita gente circulando, os superiores, né, circulando ali. E aí, meu gestor chegou. Meu gestor chegou, babou, ele nunca vai lá de manhã. Eu falei, é hoje. E aí já foi dito e feito. E ele não deu nem um insight para você, tipo, meio assim... Ele não falou comigo. Não, meio assim, como você estava com essa sensibilidade toda, imaginando que poderia ser naquele dia, de ele mandar uma vinhetinha no ar, falar, gente, olha só, se eu não aparecer mais aí, um forte abraço para vocês. Não mandou nem uma vinhetinha, nada, nada? Não, eu finalizei, fiquem com Deus e até amanhã. Eu me lembro exatamente como eu me despedi, mas eu sabia que eu estava dizendo até amanhã, mas na minha fala eu disse, até amanhã, se Deus quiser, eu ainda usei essa palavra, se Deus quiser, mas no meu coração eu dizia, para mim mesmo, se ele não quiser, eu não vou estar. Entendeu? Então, assim, eu sabia que se não fosse para ser, eu não estaria. Aí saiu... Aí eu finalizei, fiquei lá, porque o meu horário era até às 10, e aí eu ficava ali, cumprindo o horário, fazendo outras coisas, até meio-dia, mais ou menos. Aí, quando deu mais ou menos 11h30, 11h30, 11h40, eu chamei... Aí a menina que chamava as pessoas que iam ser desligadas... A mensageira da morte. É, a mensageira, tadinha. Ela me olhou, eu falei assim, eu fiz assim para ela, chamei ela no estúdio, porque tinha um vidro, e virei para ela e falei assim, quando for minha vez, você já me avisa, porque eu também já me adianto aqui, pego minhas coisas e já saio logo e meu namorado vem me buscar. Aí ela olhou assim, meio assim, aí eu falei, não precisa falar nada, está tranquilo. E aí ela entendeu, eu também, não precisou muita comunicação nessa hora. Mas aí quem te deu a notícia? Aí foi o diretor da TV, que também é diretor da rede, da Jovem Pão ali. Aí você saiu de lá, eu quero imaginar o seguinte, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, como que o público, o seu público ficou sabendo? Você foi às redes e falou ou eles perceberam na segunda-feira que você não estava lá? No dia seguinte eles estranharam, porque não foi na segunda, eu fui demitida, se não me engano, numa quarta ou terça, se não me engano. Então eles ouviram a rádio, estranharam, mas acharam, tipo, ela está passando mal. Você sabe o que eles pensaram, a maioria? Até hoje eles não sabem, nem todos sabem que eu saí da Jovem Pão. Tem gente que me pergunta até hoje. E aí eles acharam que eles tinham me preservado da pandemia, que eu estava em casa de home office. Por causa da idade, né? Não! Eles acharam assim, nossa, eles estão cuidando da Penélope, né? E ela está em casa para não pegar a Covid, e tem outra pessoa fazendo programa para ela, ou ela está de férias, deram férias para ela não se contaminar. Eu recebi muitas mensagens assim. E, assim, eu até me senti lisonjeada por eles. E, assim, na verdade, eu fiz um vídeo no dia seguinte. Eu estava me preparando para fazer esse vídeo para eles, porque eu estava com dificuldade de como eu ia falar. Porque eu me emociono muito quando eu falo da Jovem Pão, porque realmente é um amor, sabe? Eu tenho muito amor pela rádio. E aí, quando... E eu vivi muitas emoções ali, eu aprendi muito. Se eu sou a Penélope da Pão, hoje também eu devo muito à rádio, devo muito ao grupo. Mas nas tuas redes sociais era a Penélope da Pão. Você mudou depois. Mas eu mudei bem antes, antes de sair de lá, quando eu comecei a sentir. Quando você começou a sentir, você já foi mudando o nome. Já foi mudando. Vou mudar meu nome artístico aqui, né? Sim, eu já senti. E eles começaram a se incomodar, começaram a pedir também, não diretamente, mas falaram assim, ah, está incomodando o cliente. Porque tinha clientes pertinho também, que usava a rede social, minha rede social, para, tipo assim, ah, estou anunciando na rádio. Anunciava contigo, né? Não, estou anunciando na rádio. Então, a Penélope também tem que anunciar no Instagram dela. a Pão no Instagram dela. Tipo assim, e daí? Eu posso botar lá na minha bio também, que trabalha na empresa, e não sou obrigada a divulgar. Só que eles não querem separar. Tem gente que arruma encrenca com tudo. Você sabe como é que é isso, né? Tem cliente que é esperto, que quer ser esperto, na verdade. Eu, tá, então, se eles querem arrumar confusão, eu vou lá mudar, que eles não vão ter desculpa para utilizar disso, para se beneficiar. Oportunismo. Se eles conversassem comigo, seria diferente. O cliente chegar e falar, Penélope, tem como você me dar uma força? Eu sou cliente da Jovem Pan. Você pode também divulgar no seu Instagram? É diferente, conversado, tudo é negociado, né? E aí, alguns, eu conseguia até fazer isso de forma na parceria, sem precisar até me pagar, mas tudo é conversado, sabe? Para ajudar a empresa, a gente faz também um monte de coisa, sabe? Com o maior prazer. E não tem problema nenhum indicar meus parceiros para ser cliente das empresas que eu trabalho, sabe? Não tem problema nenhum. E aí, eu fiz um vídeo, assim, fiz uma live, na verdade, no horário que seria do meu programa, no dia seguinte, para as pessoas entenderem por que eu não estaria no ar. Só que, quando eu fiz essa live, eu comecei a me emocionar muito e, de repente, uma pessoa começou a entrar lá, não, não faz isso, sai daí, não sei o quê. Uma pessoa que me conhece pedindo para eu não fazer aquela live, porque eu estava me emocionando muito e falando que eu não tive a oportunidade de me desligar da empresa, dos ouvintes, na verdade, que eu não tive a oportunidade de me despedir. E que eu fui desligada. Então, usar a palavra desligada incomodava. E também falar, tipo, que eu não pude me despedir dos ouvintes, coisas assim, né? Que eu acho que não tem nada a ver. É tão simples. É coisa verdadeira, né? A gente não tem problema em falar isso. Só que isso é ruim, porque algumas pessoas não gostam que a gente fale desse jeito. Eu tenho que falar só encerrando um ciclo ou não pude dar tchau. Tipo assim. Enfim, eu peguei e fiz um vídeo. E aí, depois, eu tive, na verdade, me senti mal, porque me falaram que isso pode te atrapalhar, que não sei o quê, que você pode não arrumar outro emprego. Enfim, aí pediram que tirem esse vídeo, que não sei o quê. Eu tirei o vídeo, muita gente falando na minha cabeça, fui lá e tirei o vídeo. Depois, eu fiz um outro, falando mais basicamente. Mas aí o outro, tipo assim, eu já não estava mais nem... Eu já estava meio assim, anestesiada, sabe? Fiz um vídeo, falei, mas já não estava nem me emocionando tanto mais. E falei que eu já tinha encerrado um ciclo. E me despedi deles, falando que não estava mais fazendo parte da equipe, mas que eu estaria em breve com novidades que nem eu sabia quais eram, porque só Deus sabe. E aí eu fiquei três meses sem trabalho, porque, apesar de ter recebido a proposta, porque você recebe propostas, mas na pandemia você recebe propostas. Mas nessas propostas, você recebeu alguma proposta de ser logotora de porta de loja? Não. Ainda não, mas se recebesse também, por que não? Só que as lojas estavam fechadas, por que não era pandemia. Acho que é por isso que você não recebeu. E já fiz, estar no interior do Rio e em Itaperuna. Tenho muito orgulho de dizer que já trabalhei em porta de loja, mas eu já trabalhava em rádio também. Só que, às vezes, eu fazia locução em lojas até para fazer um trocado, porque, às vezes, com o salário que você tem, você tem que ralar muito. As pessoas acham que ser locutor, você ganha muita ganha. Como seria a Penélope vendendo na porta de uma loja vendendo cueca e calcinha? Faz aí. Uma locução agora. Ai, meu Deus. Está na porta de uma loja que vende cueca e calcinha. E você é a Penélope que está lá animada. A loja do Tonho. Loja do Tonho. A loja do Tonho. Vende calcinha e cueca. Chega mais, meu amigo. Na loja do Tonho você compra cuequinha para ficar charmosinho para a namorada. E você, minha amiga, charmosinha aí, sexy, poderosa, com aquela lingerie maravilhosa para o seu mozão, hein? Está esperando o quê? Chega mais. Tem desconto, não tem? 15% de desconto para quem comprar agora. Mas, só para os 10 primeiros, chegou, comprou, ganhou desconto. Aí te contrataram agora para o açougue. Promoção de alcatra, chã de dentro e patinho. Promoção de alcatra, chã de dentro e patinho. Tem contrafilé também, né? Promoção, hein, gente? R$ 29,99. Tudo em promoção. O açougue vai fechar. É isso mesmo. Por conta da pandemia, vai fechar em estoque geral. Ela já queria fechar o programa, agora quer fechar o açougue. Ela quer fechar tudo, essa mulher. Ponta de estoque, gente. Tem que aproveitar, hein? Você não fica desempregada, não, bicho. Ela tem um sorriso na voz, né, velho? É muito legal isso. Você ter um sorriso na voz, você falar com alegria, você fala com alegria. Agora, o que eu mais vendo é motel, gente. Então, você faz motel também? Vamos lá, vamos vender um motel, uma promoção do motel. Na minha cidade, não, lá em Itaperuna, tem um motel chamado Replay Motel. Não, aqui é o seguinte, você vai fazer a promoção do motel Sex Appeal, o nome do motel. e você vai... Esse motel é o seguinte, se você conseguir dar três, você não paga a diária. Eu fico imaginando o fiscal que contraliza. Duas, essa terceira não valeu, não, hein? Vamos lá. Então, infelizmente, gente, essa promoção não vai dar para a gente concluir, né? Não vai ter fiscal. Tem fiscal, eu sou o dono do motel, vou lá fiscalizar. Não tem como, tem câmera? Pela câmera. Olha a gente entregando que esse motel é picuinha, hein? Não vale, não vou fazer do motel. Vamos lá, Sex Appeal, motel Sex Appeal. Como é que é a promoção? Se você der três, a diária é gratuita. Promoção Sex Appeal. Se você der três, a diária é por conta da casa. Caramba. Como é a fiscalização? E já é outra pegada, né? A fiscalização é em três, né, gente? Aqui você mandou o açougue lá em cima, aí trouxe para o motel aqui uma coisa mais... Então, o lance da locução, do rádio, da comunicação, e eu acho que até na TV, também tem tudo isso. A gente consegue fazer com seriedade, tipo, eu posso estar aqui falando com você de uma forma bem tranquila e serena, daqui a pouco eu posso me empolgar e falar com você muito animada, tipo, não é que eu vou estar mentindo, entendeu? Mas eu posso ficar bem empolgada mesmo e eu posso falar com você muito mais séria e achar que você realmente é um cara que não merece mesmo, sabe, estar aqui comigo aqui hoje. Então, assim, você é um cara... Muita gente fala isso. Mas merece sim, você é um cara maneiro, então... Mas eu carrego muito sorriso como ele mesmo disse... Chegou massa na tua vida. Como que é você sair de David Guetta e entrar para Lucas Lucco, assim? Então, não é tão difícil, porque como eu comecei lá no interior do Rio e eu já tinha vivenciado um pouco do sertanejo na minha vida, já apresentei bailão de peão, calce suas botas, vista o seu chapéu, bota seu CD e cavalgue até o céu. Era um programa de cowboy. Então, assim, eu tinha 15 aninhos quando eu comecei a fazer rádio e eu cheguei a apresentar um programa Bailão de Peão, que era um programa de um dos donos da rádio. E aí, esse programa era sertanejo total. Eu tinha já uma familiaridade com o sertanejo e a minha cidade toca muito sertanejo, né? Var e Sai. Então, digamos assim, que eu meio que voltei no passado, trago comigo essa nostalgia aí, né? Mas, confesso que, assim, não é a minha paixão, tipo, não é meu estilo de música, aquela parada que eu vivencio, que eu gosto de curtir no dia a dia. Mas eu super respeito, gosto de... Estou reaprendendo a gostar do sertanejo. O programa lá tem muito lance de participar com o público, trocar ideia ao vivo, como é que é? Não ao vivo. Tem muito WhatsApp, hoje em dia é mais voltado para o WhatsApp, eles gravam áudios, às vezes enviam, né? O que é uma maravilha, porque quando entrava no ao vivo, os caras metiam um palavrão, metiam uma... E às vezes não sabia falar, No ao vivo, às vezes botava o ouvinte, o ouvinte era doido para falar com você e você bota o ouvinte no ar, o cara... Sim, não sei. Era um negócio do... Agora, pelo menos, dá para selecionar, né? Exatamente. Eu tive muito isso, até pouco tempo, quando eu estava na Jovem Pan, ainda tinha isso, porque às vezes você coloca o ouvinte no ar e ele não interage tanto, né? E às vezes interage, então vai depender muito de cada ouvinte, cada lugar também, mas já tive muito no passado essas coisas de participação o tempo todo, toda hora tem um ouvinte diferente interagindo, mas aqui, hoje em dia, não tem muito mais, é mais gravação de áudio e aí a gente seleciona a questão até da qualidade, que às vezes tem áudios que não estão... O teu programa começa em que horas? Eu faço o microfone aberto, que é mais teor jornalístico, de seis até as oito, e depois eu faço, que é o mais musical e mais de quadros, interação com promoções, que é de oito ao meio-dia, que é o Manhã da Massa. Chegou... Para você chegar seis horas na rádio, você acordou que horas? Quatro e quarenta, mais ou menos. Velho, você dorme em que horas? Às vezes dez, Ela é DJ também, né? E quando eu toco, eu não durmo. Às vezes você dorme na noite, você vai direto, então, né? Tira direto, é um negócio muito louco. Já foi muitas vezes virada. E você chega na rádio vestida de DJ, assim? Já aconteceu, assim. Quando eu estava na Jovem Pan, já fui várias vezes virada e já fui maquiada da balada mesmo, do jeito que eu estava, fui para a rádio. E o que é que te emociona mais? A parte de DJ ou a parte de locução? Ah, é muito diferente, sabe? Mas eu tenho uma frase que, inclusive, eu tatuei, que essa frase é minha, registrada, que é a música nos conecta. Porque depende muito de cada momento, de cada lugar, mas às vezes vão ter baladas que a música vai me conectar muito com o público e vão ter baladas que vai ser mais ou menos. Não vai ter tanta conexão. E assim como no rádio, às vezes eu estou lá, do nada eu toco uma música que me conectou demais com o ouvinte e às vezes tem música que eu só toco e passa batido, sabe? É só mais uma música que tocou no rádio. Assim como para o ouvinte, às vezes é só mais uma música que tocou no rádio, mas às vezes mexe tanto com ele que ele fala nossa, não esperava tocar essa música no rádio agora. Então, eu acredito que o rádio também tem muito esse poder e assim como o DJ também está lá tocando, ele também tem muito esse poder de surpreender quem está ouvindo. Então, eu trabalho muito nessa linha, né? De que a música nos conecta o tempo todo. O Ratinho já ouviu tua voz? Não sei, acho que não. Você nunca recebeu nenhum recado dele? Essa menina aí está... Eu falei aqui, antes de começar o programa, eu falei com ela que se um dia o Ratinho ouvir, porque é muita coisa. O Ratinho é um cara muito ocupado, um cara que trabalha para caramba, muitas empresas. Muitas empresas, é verdade. Muitos negócios e tal. Mas se o Ratinho chegar a ouvi-la, eu tenho certeza que o Ratinho vai levar ela para o nacional, porque realmente a Penelo tem uma pegada diferente das locutoras mulheres que a gente conhece. Eu trabalhei muito tempo em rádio, você também trabalhou, mas eu sou um cara muito ligado, rádio, rádio é a minha casa, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre amei fazer. E eu fico encantado com a Penelo no rádio, porque realmente é diferente. Ela tem uma... Ela fala rindo, e quando você fala rindo, você não precisa nem contar a piada, você já transfere o riso para aquela pessoa que está ouvindo, é muito legal. Isso, é muito legal. As pessoas terem essa consciência, porque às vezes eu falo no treinamento e tal, que você... Às vezes a pessoa fala bem assim, não, mas eu estou só falando no telefone com o meu cliente. Mas pela tua voz, você passa toda a tua verdade, você passa a sua emoção, você passa a sua intenção, sabe? E às vezes as pessoas não se dão conta, não se dão conta, porque estão falando no rádio. Você já fez alguma coisa sensual? Elas têm que economizar em gesto. Tipo, falar com alguém? É uma coisa sensual. Brincadeirinhas? Já, assim, tipo, mais uma brincadeirinha, assim, de pinhetas comerciais. Faz aí uma coisa sensual, vamos dizer, tem aquelas traduções de música, uma coisa meio assim... Dá uma cantada, como se você estivesse cantando o teu namorado aqui, uma pessoa que você quer cantar, que está te ouvindo e você vai falar de uma forma bem sensual. Eu sou tímida, gente, não pede para fazer isso, não, porque é muito difícil. Então, toma sopra para mim que eu vou repetindo. Não, fala que eu vou... Você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Imagine. Imagine. Nós dois. Nós dois. Numa cama. Numa gama. Ou numa cama. Numa cama. Sem roupa nenhuma. Sem roupa nenhuma. É, vamos parar por aqui que vai chegar no lugar que o YouTube vai tesourar o nosso vídeo de cortar a monetização. A gente vai perder a monetização do vídeo rapidinho. Cara, você vê que ela brinca com tudo, até com a sensualidade. É um negócio muito bacana. A voz dela funciona em qualquer ocasião. ocasião. Ela já está suadinha aqui. Calou agora. Essa sensualidade me deixou tão suadinha. Você tem o trampo da rádio, o DJ, e comercial. Eu imagino que tua voz esteja em bancos de vozes nacionais. Você já fez algum trampo para alguma marca nacional que a gente conheça? Já gravei para ir a intercâmbio, para boticário, já gravei algumas coisas para vivo, mas, assim, eu não sei se vai para nacional, porque você recebe os textos, às vezes, não sabe nem para onde vai. Eu não sei se fica aqui, se vai para algum lugar. Já gravei para várias empresas bem conhecidas, então, eu realmente não sei para onde foram. E já gravei para muitas empresas, como a Samarco, empresas também que ficam mais vídeo institucionais, fechados, que, às vezes, ficam dentro do banco da empresa mesmo para enviar para os funcionários. Eu já fui enganado por uma agência de São Paulo uma vez, e o cara me contratou para gravar um comercial para a Nescafé. E aí o cara falou, eu cobrei o valor alto para o Nescafé, eu vou cobrar um valor mais alto. E o cara falou, não, rapaz, isso é apenas para uma rádio aqui do interior de São Paulo e tal. Eu digo, está bom, aí cobrei um valor normal. Cara, de repente, esse comercial começou a estourar no Nordeste. E era engraçado o texto, era legal e tal. E aí eu, com o Tonho, gravei com a voz do Tonho. E aí estourou, meus parentes, tudo do Nordeste, ligando. Ei, rapaz, estou vendo um negócio do Nescafé aqui, é você, né? Aí eu digo, é. Aí foi que eu fui entender. Eles, na realidade, me contrataram para gravar um comercial do Nescafé, porque o Mussão fazia muito sucesso no Nordeste, e o Mussão fazia um comercial do Café Maratá. E o Nescafé estava perdendo espaço para o Café Maratá e precisava de alguém que tinha uma pegada assim parecida para poder concorrer, né? E aí botaram no Nordeste inteiro, aliás, rodou no Brasil inteiro, até aqui rodou também. Aí eu liguei para o cara e disse, meu irmão, você falou que era numa rádio aí do interior de São Paulo. Não, mas no próximo a gente está certo. Esse é do próximo. Rapaz, teve uma vez que eu fiz, me chamaram para fazer um comercial de um posto de gasolina de Colatina. Então a campanha era VT, para o intervalo comercial das TVs regionais de lá, ao Dó e Revista. Fizeram as fotos, tal, não sei o que, falavam assim, não, a veiculação é três meses, vai fazer 30 anos que eu estou lá no Altidó e ficou naqueles três meses, cara. Eu sou quase o Carlos Papel de Colatina. Pede seus direitos, não. Carlos Papel se deu bem, ele conseguiu uns negocinhos para ele lá. Você sabe a história de Carlos Papel? Não, me conta. Carlos Papel é um grande compositor e músico daqui do estado. Ele é o autor daquela música, daquele dingo, que é o dingo que mais toca na história do rádio capixado. Do Brasil. Ele tem 30 anos essa música tocando. E não muda, é a mesma gravação de quando começou. E fixa, né? A vida inteira. E ele doido para gravar um dingo novo e os caras não querem nunca. O arranjo musical, a técnica de gravação de 30 anos atrás era bem limitada se comparar às técnicas de hoje, às possibilidades de hoje. e os caras não mudam. Eles preferem ficar com aquilo porque aquele bateu no ouvido da galera e ficou. O cara está de 30 anos nessa pegada. É o dingo mais antigo de rádio. É o dingo mais antigo de rádio, segundo o João. É isso aí. Meu Deus. Que mais tocou. Deve ser o que mais tocou. Que mais repetiu. Só Florentina tocou mais, né? Eu acho que não. Penélia, agora chegou um momento aqui diferente do nosso programa, que é um momento já nas partes finais do nosso programa, onde você faz uma pergunta constrangedora para mim e para o Fábio. Uma para mim, outra para o Fábio. Pode se concentrar nas duas vezes. O que você quiser falar, o que você quiser fazer de pergunta constrangedora. Ah, Fábio, você já deu a bunda, por exemplo? Pode perguntar. o que você quiser. Olha o universo dele, uma menina fina, uma menina requintada, educada. Se ela perguntar isso, vai ser uma revelação jamais vista aqui. É melhor ela não perguntar. Difícil de fazer essa pergunta, porque eu não pensei, né? É uma constrangedora, constrangedora. É justamente por isso que a gente deixa assim de surpresa. Eu pergunto uma para cada? Uma para cada. Pode ser. Pode ser. Só ele. Ah, filho de uma égua, só quer que eu me lasque. Eu sou diretor do quadro. Você já foi corno? Agora eu quero ver. Eu sou corno. Na realidade, eu sou o único cara do Brasil que sou corno de mim mesmo. Eu e o Tonho dos coros, a gente pega a mesma mulher. A gente transa com a mesma mulher. Boa resposta, né? A gente é corno da gente mesmo. Olha que corno diferente. Fora os outros. Porque eu digo sempre o seguinte, a minha mulher é uma mulher que ela vive rindo. A minha mulher é igual a você, vive rindo. E mulheres que vivem rindo são mulheres bem comidas. São mulheres bem amadas, para ser mais sutil. Você vai ser cancelado, cara. Mulheres que vivem rindo são mulheres bem amadas. Então, a minha mulher é uma mulher bem comida. Eu não sei se é por mim, mas eu sei que ela é bem comida. A resposta foi dada. Mais ou menos, né? Agora pergunta para o Flávio. Não, não tem não. A abelha já está ótima. Também não estou... Está difícil pensar. Já rendeu o problema. Já rendeu o quadro. Está ótimo. Já rendeu o quadro. Já rendeu o quadro. A gente pode agora partir para o... Não, pergunta. E ela vai montar. Não pode fugir do negócio. Pergunta para o Penélope. Por favor. Bota para lascar. Que pariu. Pergunta se ele já fumou macunha. Pergunta alguma coisa assim, vai. Já cheirou coca? Aí ela pegou pesado. Não, vou responder com muita sinceridade para você. Poderia ir pelo caminho do humor para responder isso. Vou pelo caminho real mesmo. Eu nunca provei cocaína por um aspecto. Eu imagino que eu vou gostar muito. porque o que eu leio e o que eu ouço de relato é tudo o que eu busco, por exemplo, quando eu tomo uma cerveja, sabe? Empolgação, energia alta, coragem, tudo isso. Aquela euforia. Eu sei que isso é um efeito que eu vou gostar muito dele. E eu imagino que eu não tenha controle sobre ele. Então, se eu não tenho controle sobre, eu tomei como decisão para mim não começar. Não começar, porque eu imagino que por ali eu teria dificuldade de domar esse impulso depois, sabe? Para você ter ideia, eu já tive problema com coca-cola. Eu, durante 30 anos da minha vida, eu tomei coca-cola todos os dias e num volume entre 3 e 5 litros por dia. Foram 30 anos essa pegada. E eu consegui reverter isso por conta de programação neurolinguística. Eliminei, hoje eu não lembro do cheiro, quanto mais do gosto. Não tomo nenhuma, nenhuma, nada. Antigamente, você abria a latinha perto de mim e já dava um gatilho. Ou você pode abrir 15 aqui do meu lado e quer nada, sabe? Mas domar a coca-cola foi algo difícil? Não se imagina domar cocaína. Então, eu prefiro... Foi um não que eu disse para mim. Na verdade, quando eu perguntei do cheiro, era da coca-cola, né? Mas se já que você respondeu do outro... Para render o bloco. Boa, Penélia. Para render o bloco. Valeu, né? Obrigada pela resposta. Boa, boa, boa. Eu gostei da resposta. Porque, na realidade, se for aquele pozinho branco, eu como no cheiro, né? Farinha, qual é o nordestino que não come, né, irmão? Eu sou apaixonado por farinha, né? É porque o Rocino tem um problema de dependência. É, tenho. Vamos falar isso em outro programa, quando eu chamar um médico, uma coisa assim. Eu tenho um problema de dependência, realmente. Dependência feminina. Eu tenho um problema mesmo. É muito vício que eu tenho. Depende do salário da mulher dele. É verdade. Você não deixa eu falar, pô. Não deixa eu terminar isso aí mesmo. Não fosse ela, na pandemia, eu estava ferrado mesmo. Ela que me sustentou. Passei um ano sem fazer show, pô. Como é que sobrevive? Né, Penélia? E aí, como é que está? Você está fazendo online? Fez alguma coisa online? Nós fizemos muitas lives e tal, essa coisa toda. Mas o show é show, não. O show é show, né? O show é diferente, cara. O show a gente... Mas, graças a Deus, está voltando. A gente está fazendo várias palestras aí, vários... E agora, com Felizólogos, a gente vai fazer muito mais. Agora chegou o momento onde a gente vai fazer a pergunta constrangedora para você. Você acha que era só o contrário? Era só você. Você está espertinho, né? A gente dá o esquenta, né? Manda, Bala. Vai, Fábio. Não, pode começar. Não, começa você. São duas, então? É. Então, vou fazer a minha pergunta para você, Penélope. Você é uma pessoa que escreveu o seu nome na história da comunicação do Espírito Santo. Você tem o seu nome gravado, isso é todo mundo sabe. Não preciso reforçar isso para você, porque você sabe disso. Ela recebeu homenagem na Câmara Municipal. Eu estava lá, me chamaram para a mesa da Câmara. Você lembra disso? Eu estava na mesa. Eu baguncei o negócio, eu fiz uma bagunça lá. Me chamaram para lá, não sei para quê. Tinha um microfone igual a esse, eu só apertava no botão. E aí liam os currículos das pessoas que recebiam os prêmios. E eu ficava zoando o currículo da galera, lembra disso? E ela foi homenageada lá com muita honra. Acho bacana isso. Você ocupa espaços muito privilegiados. O seu espaço hoje na Rede Massa é um espaço privilegiado também. Você conheceu muitos radialistas nessa jornada. E eu só te pergunto o seguinte, quem foi o mais filho da puta que você conheceu nessa sua jornada do rádio aqui no Espírito Santo? Aquele que você enche o peito cabeceiro. Não, não pode fugir não. Não, eu não tive nenhum, graças a Deus, de uma pessoa filha da puta. Porque, na verdade, essa pessoa nem conviveu comigo. Então, eu não tive uma pessoa filha da puta. Tive coleguinhas que não conviveram comigo, que fizeram coisas para poder me prejudicar. Mas eu acho que isso tem em tantos lugares. Todo lugar também. Eu tive isso em outros lugares. Então, eu não tenho alguém assim, ah, essa pessoa foi filho da puta. Eu acho que não é nem filho da puta. A mãe dessa pessoa deve ter até pena, né? A mãe dessa pessoa deve ser uma pessoa maravilhosa e deve ter até pena desse ser humano. Mas eu até rezo para essas pessoas e peço a Deus que ilumine cada vez mais o caminho delas, que elas sigam a vida delas e sejam felizes. Mas não são filhos da puta real, assim. Até porque, você colocou muito bem, porque a puta é um trabalho legal. É, não é ali que ela... O problema não é com ela, o trampo dela é massa. O filho que é um desgraçado, né? É, exatamente. Coitado da mãe. Não filho, ele é um sem cara. Mas não teve essa pessoa aí. Realmente não tem um... Aquela pessoa que fez assim, ah, aquela pessoa foi o mate. Não tem. Eu acho que nós mesmos somos responsáveis, porque nós somos responsáveis pelo cativo, né? Eu acho que eu fui responsável também pelo que eu colhi. Vamos dizer assim, talvez eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Talvez eu não tenha sido, digamos, mais solta ou mostrado mais trabalho. Sei lá, tenha me prontificado mais, mostrado mais serviço. Talvez eu tenha que mostrar mais do que a Ibope. Talvez eu tenha que mostrar mais para as pessoas. E eu sou um pouco reservada dentro das empresas. Quando eu estou trabalhando, eu estou lá quietinha no meu estúdio, fazendo o meu, dando o meu melhor. O que eu exponho vai para o ar, no microfone. Então, dentro da empresa, eu fico lá sentadinha, quietinha. Poucos me veem. Então, talvez isso é o que foi, que faltou. Mas dizem que o seu Instagram, ele expõe bastante, né? Sim, bastante. Dá uma olhada lá em quem quiser seguir. Ela posta umas fotos sensuais lá no Instagram. Ela toda, é, toda, toda. E aí, em cima disso, vai a minha pergunta. Você já teve, assim, de ouvintes de rádio, cantadas ou de seguidores da internet, do teu Instagram, uma cantada que se realizou, que aquela fantasia do seguidor, do ouvinte, se realizou? Não, eu não tive cantada que se realizou, mas eu já fiquei com um ouvinte que eu gostei da pessoa e a gente se relacionou, quase namorou, inclusive. Quem te canta mais, os ouvintes ou as ouvintas? As ouvintas. Sabia? É verdade? É. Por incrível que pareça, os ouvintes, eles, os homens, eles chegam diferente. Eles abordam diferente. Como é a chegada, o apruxo? Eles, tipo, curtem uma fotinho com um coraçãozinho, bate palminha, mandam emojizinho. As mulheres, não. Quando elas querem cantar, elas cantam direcionado, tipo, caraca, tá linda aí, né? Que não sei o quê, mas é um negócio mais, assim, você entende o recado. E eu fiquei até um pouco surpresa. Ou lá em casa. Elas botam assim, ou lá em casa. É, e aí você fica assim, caraca, mano, não esperava, né? Porque você se surpreende. E assim... Uma dessas ouvintes foi a Monique, por acaso, não, né? Não, a Monique é maravilhosa. Ela é uma best friend maravilhosa, uma amiga linda, que sempre elogia, né? E é bom também ter o carinho das ouvintes mulheres, porque você vê que a mulherada também, quando quer, né? A mulher apoia a outra mulher, assim. E a área da comunicação ainda é, como outras, né? Que a mulher batalha muito para conquistar. Porque a gente sofre ainda muito preconceito. E eu comecei muito nova, então, eu fiquei cercada de homens durante muitos anos. E lidar com esses assédios, então, a gente vai aprendendo. Então, hoje, para mim, não é que eu estou me gabando, mas eu consigo lidar melhor com esses assédios, seja de homens ou mulheres. É muito simples para mim. Eu vejo como brincadeira, levo na esportiva. Qual o seu limite, assim? Eu falava assim, passou da brincadeira, passou da cantada. Passa da cantada quando vira uma insistência. Passa do limite quando vira uma insistência. Quando passa a me incomodar em situações que eu não quero, às vezes, estar respondendo. Ou não posso, porque, às vezes, estou ocupada. E a pessoa quer muito aquela atenção. Porque tem muito isso. Às vezes, eu estou ocupada e eu sempre sou atenciosa. Eu respondo todos os meus seguidores e ouvintes. Eu tento dar atenção para todo mundo, em todos os lugares, em todo o tempo. Seja via WhatsApp, no WhatsApp da rádio. Seja no meu Instagram pessoal, no Instagram da rádio. Eu estou sempre lá tentando dar atenção. Só que passa a ser... Passa do limite quando eu não consigo dar essa atenção e a pessoa passa a me cobrar. Tipo, você não está fazendo. Pô, já foi mais humilde, não é? Exatamente. Aí eu falo, pera, mas eu estou tentando te dar atenção o tempo todo. Já aconteceu de eu chegar para a direção das empresas anteriores que eu trabalhei em algumas situações e pedir, eu preciso da ajuda de vocês, porque tem um ouvinte que está me perseguindo e ele está vindo atrás de mim pessoalmente. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Ah, quer dizer que teve isso também? Ouvinte lá na rádio, atrás de você e tal. Várias vezes, ameaçar e tudo. Ameaçar como assim? Tem ameaças positivas, que, ah, estou apaixonada e eu quero ela, né? Tipo, aquela ameaça de amor platônico. Tem a ameaça violenta, que é a ameaça quando a pessoa se apaixona por você e você não dá atenção e aí você passa a ser um inimigo dela, porque você não está retribuindo. Então, tem essa ameaça também, né? Que você não pode ser meu. Mas que nível que chega essa ameaça para você? Qual foi o ponto assim? Mas isso... Não, de ir lá na rádio. Não, ir lá na rádio é uma coisa. Mas já teve casos assim de falar, bem assim, eu vou te pegar na saída, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, quando é o limite é quando a pessoa fala, estou indo aí na rádio para te ver. Eu falo, não, não precisa vir, a pessoa vai. Aí eu saio do estúdio e dou de cara com a pessoa. Aí eu, epa, tem um negócio errado, não pode estar aqui a essa hora. E, às vezes, eu estou sozinha, como eu falo para vocês. Na maioria das vezes, eu estou sozinha no estúdio. Na maioria das rádios que eu trabalhei... E ali é um lugar complicado, né? É, onde você trabalhava era um lugar muito isolado de tudo. Exatamente. Aí eu cheguei a pedir, né? Para poder colocar câmera. Aí, em vários momentos, a gente pedia mais segurança mesmo. Então, chegaram a colocar mais sistema de segurança, né? Colocar mais tecnologia. Ajudou muito, porque a gente conseguia ver quem chegava através de câmera. Não tinha porteiro em alguns lugares onde eu trabalhei. Então, às vezes, a gente tinha que a gente mesmo atender. Então, assim, muitas das vezes eu não atendia. A gente estava falando com o Holiber aqui antes. Ele falou o seguinte, que as ouvintas... Ficavam mandando para ele. Na horária do trabalho, mandava nudes para ele. Ele trabalhando lá. Na hora que, do nada, ele está lendo lá um merchan. Puf, aparecia na tela. Eu já recebi também. Eu não posso falar que eu não recebi, porque eu já recebi. Mas, assim... Mas mais de ouvinte ou ouvinta? Ouvinte. Aí, no caso, é mais os homens mesmo. Os caras mandam o quê? Os caras mandam o Zé Sem Osp? Mesmo assim, o tamanho? Manda para você? Sim, já mandou. Olha aqui o tamanho da jeba. Mas não no WhatsApp da rádio. O filho de uma égua, né? Esse tipo de coisa eles não mandam no WhatsApp da rádio. Eu já recebi coisas assim mais no meu Instagram. Ah, no Instagram. Mas, assim, na maioria não é ouvinte, sabe? É mais seguidor mesmo. É mais uns malucos mesmo. Você vê que é gente meio louca mesmo. Vocês lembram de um caso de um cara... Eu vou contar uma história para vocês aqui. Aproveitar que o programa é... Livre. Livre. Censura livre. A gente tem tempo? Tem. Para acabar? Até as 22. Ah, então. Vocês lembram de um caso de um cara que foi acusado de querer comprar xixi de criança? Há pouco tempo em Vila Velha. Não, não. Fiquei sabendo. Que história, que louca. Xixi de criança. Ele estava tentando comprar xixi de adolescente. Teve um caso, aí saiu uma matéria. Depois vocês dão uma olhada. Já tem um tempinho. E ele foi, acho que foi até preso. Ele tentou comprar o meu xixi. E eu devia ter vendido, né? Vendia mirinda para ele. 500 reais o litro. Eu devia ter vendido. Estava precisando de grana. Dei muito mole. Mais uma para vocês, hein? Comprar o xixi, velho. Ele botou preço? É, na verdade ele falou assim, eu pago 500 reais. Se você me vender o seu xixi e tal. Eu tinha até o print. Eu tinha mandado para uma amiga, porque eu fiquei muito chocada. Cara, você vai beber o xixi, né? É, tem gente que é doente. Ele falava que era para um tratamento. Ele falava que era para um tratamento. É, mas tratamento é a base da sua própria urina. Não é a da urina dos outros, sabe? Ele ia lá no terminal de Itacibar. Você devia ter vendido e ter me pedido para mijar do negócio. Vários amigos falaram isso com o meu xixi para ele. Se o negócio dele era para cura, vai no terminal de Itacibar, que tem um monte de gente ali na fazenda. Você pega na fonte, inclusive. Você não precisava pagar 500 contos. Tem muita gente louca no mundo, né? Tem, tem para tudo. Que negócio doido, velho. Então, assim, tem gente que me... Já teve gente que já me ligou. Às vezes eu estava no ar e ligou, às vezes, na chamada do Instagram. E estava no banho, fazendo outras coisas. Porque estava me ouvindo, sabe? Tipo, a pessoa fala... Estava se masturbando, te ouvindo. Cara... Que doido, hein? Eu tive vários casos, assim. Quando eu trabalhei em Itaperuna, tinha um cara que ligava para o telefone da rádio e, no final de semana, era eu que atendia o telefone. Então, ele ouvia a rádio, ele ainda ligava para o telefone para ter certeza que era eu que estava atendendo o telefone. E eu só ouvia o barulho. Eu, como assim, gente? O que é isso? Aí eu, pá, desligava. E aí ele falava. E esse cara, inclusive, eu também tive que pedir ajuda à minha direção lá, na época, porque ele mandava joias para mim, relógio, mandava voucher de lojas para eu pegar roupa, o que eu quisesse nas lojas. E valores altos, assim, de 600 reais, na época, era muito dinheiro, porque era, tipo, o meu salário lá. E eu não pegava, mandava devolver tudo. E ele ficava revoltado com a minha rejeição. Ele mandava flores, eu não pegava. Eu não pegava nada dele, porque eu sabia que ele era um maluco, entendeu? Então, tipo assim, eu queria distância dele. Eu era solteira na época, muito novinha, tipo, tinha maior medo dele. Então, assim, eu lembro que naquela época eu pedia o meu diretor para me ajudar, sabe? Assim, eu saía por uma porta escondida dele, porque ele me esperava na principal. Ele tinha uma motinha, tipo aquela popzinha, assim, ele ficava lá esperando. E ele era maluco mesmo, mas ele tinha muito dinheiro. E eu era muito loura. Só que ele ouviu uma mulher... Ele viu uma mulher no tri elétrico falando no microfone e ele achou que era eu. Só que a mulher era morena. Sabe o que ele fez? Ele ligou para a rádio e lá tinha aquele sistema de gravação por telefone, que a pessoa deixava a mensagem. Sim, sim. Ele deixou e falou assim, é, né? Você fala que você é loura, só mentirosa. Você é morena, eu te vi em cima do tri elétrico. Mentira. Ele viu uma locutora lá, achou que era eu, e ficou me ameaçando, falando que eu estava mentindo para ele, me escondendo dele, falando que eu era loura. Porque no rádio os meninos falavam que eu era loura, né? E ele falava, você está mentindo. Você fala que você é loura e você é morena, só mentirosa. Eu vou te pegar, você não aceita nada que eu deixo aí para você, você manda devolver tudo, mas você vai ver, eu vou te encontrar, uma hora eu te acho. E eu só me escondia dele. Cara, e você pensar que quem matou John Lennon foi um fã. Tem que levar a sério esses negócios, não é só brincadeira, não. Em Itaperuna, um locutor foi morto por uma fã. Ela era apaixonada nele, queria casar com ele, e ele não queria nada com ela porque ele já era noivo, e ela falava que ela era loira, dos olhos azuis, apaixonada por ele que queria casar com ele. Ela perseguiu ele até em casa, deu um tiro pelas costas dele, ele chegando em casa. O Fábio fica me zoando, todo dia eu posto alguma coisa no meu Instagram, todo dia, em todos os meus posts no Instagram, você vai lá, tem lá, você é lindo, eu quero te conhecer. Tem um rapaz, tem um rapaz que faz isso aí. Tem um cara, você é lindo, eu quero te conhecer. Todo post meu tem um comentário, pelo menos um comentário desse cara. Aí eu fui olhar quem é, o cara é maluco, mora não sei aonde, em Guarapari, não sei aonde. E eu digo, cara, eu vou dar bola para esse cara, eu trato ele como eu trato os outros seguidores aí, beleza, obrigado, tchau, tchau, tchau. Mas um louco desse... Mas aí que está o negócio. O que a Penélope traz para a gente pensar é o seguinte, não dá para tratar, igual a gente trata todo mundo, quem está perdendo contato com a torre. E esse cara está perdendo contato com a torre, ele está vivendo num mundo dele ali meio desronteado. Então você alimentar esse tipo de comportamento, esse tipo de ilusão, porque para ele é uma ilusão. Se você coloca lá, lindo, você bota lá um sorrisinho, me deu mole, está me dando espalho. É, tem que ter um cuidado. Eu me policio muito, assim, tipo, porque teve um ouvinte há pouco tempo, quando eu ainda estava na Jovem Punk, ele me viu na rua e ele gritou, é, Penélope. Eu fazia propaganda muito do Creta, né, pela Prime Hyundai. Aí ele gritou, eu vou comprar um Creta e você vai querer casar comigo. Eu nem tinha carro, realmente, mas eu não ia casar com ele, só porque ele ia comprar um Creta, né, gente. E eu fazia propaganda do Creta e fazia, mexia em parceria com eles, né. Então eu dirigia o Creta e fazia vídeos dirigindo o Creta. Então ele associou a minha imagem ao Creta e quis dizer, se eu comprar um Creta, ela vai casar comigo. Então ele gritou do outro lado da rua, eu fiquei super assustada, porque eu falei, meu Deus, que maluco é esse? Não dá para subestimar na cabeça dessa galera, é alimentada de fantasia. Tudo que você devolver para a cabeça daquele cara tem um mundo à parte sendo desenvolvido ali. Esse cara mesmo que você está falando, na cabeça dele, você está dando espaço. E não é só ele pensar, não, o Rocine está me dando espaço. Na cabeça dele, ele já te imagina, eu acho que o Rocine pode estar querendo separar da mulher por causa de mim. Gente, eu vou estragar um lá, ele vai vir morar comigo. Quando ele morar comigo, ele vai dormir desse lado da cama. No mundo do cara, tem um monte de coisa rodando. Ele já tem o cenário todo. Ele está louco, vai te lascar. Não, não estou brincando não, cara. Estou falando muito sério, cara. Muito sério. Um fã mantou de Oleno. Leva isso para você. Aí, Munique está dizendo que pega a minha mulher se eu separar dela. Filha da mãe. Então, Penélia, a gente está muito feliz em te receber aqui, cara. Foi muito bacana o papo, a gente está chegando no final. Do nosso programa aqui. A gente fica muito feliz. Eu queria te agradecer pela tua alegria, pela tua energia. E trazer isso para cá e falar, na real, as coisas que acontecem, porque essa é a finalidade do nosso programa. Mas a finalidade maior é de mostrar para as pessoas que a gente, que eu, o Fábio, e o nosso convidado, a nossa convidada, no caso de você hoje, nós somos pessoas felizes no que fazemos. E isso é o que é mais importante. Se você que está assistindo ou está ouvindo, você é feliz do que você faz, a gente está com o dia ganho. A gente está com o dia ganho, porque a gente está falando para uma pessoa que é feliz ou que quer ser feliz. Então, a partir de hoje, seja feliz. Feliz logo e felizólogos é o que a gente procura levar para você todos os dias. É isso aí, Penélia. De verdade, satisfação em conhecê-la pessoalmente, conhecer apenas a sua voz, a sua imagem, mas conhecer a pessoa que mora dentro de você, como você colocou hoje, de uma maneira muito espontânea, sabe? Talvez, assim... Até me expôs demais, né, gente? Não, não sei se expôs demais, mas, assim, de repente tem tanta coisa que a gente guarda dentro da gente e que a gente não tem um espaço exato para dizer. Eu senti você bem confortável aqui conversando com a gente, confortável com a sua própria história. Então, parabéns pela sua jornada, é belíssima, é inspiradora para quem quer entrar no rádio, para quem está no rádio. Mas, antes de qualquer coisa, é pela pessoa, sabe? Você se construiu numa pessoa interessantíssima, porque uma menina de 15 anos que começa a trabalhar dentro daquilo que é o maior sonho de uma vida e consegue, ao longo desse tempo todo, se manter, se manter com sucesso, sendo fiel à sua tradição, que você vive num mundo de... Por exemplo, você está discotecando num mundo... No mundo mágico de Oz, e você sai dali, você consegue se conectar com a sua família da mesma maneira que você se conectava quando você era a menininha que ficava sentada lá no negócio dos cupins lá e comentando. A gente vê a criança em você ainda. Você não deixou a criança no castigo, num quarto escondido. Essa criança está vindo com você. Talvez esse sorriso que o Rocine fala que você tem na voz é o sorriso daquela menina que estava lá fazendo de um graveto o microfone, sabe? Então, isso é muito legal. Graveto era um pau mesmo. Ela pegava um pau e falava. Adoro. Adoro um graveto, um pedaço de pau. Gente, eu que agradeço. Brincadeiras à parte. Às vezes, também, a gente acaba... Se emociona. A gente também, às vezes, fala. Às vezes, até o que não deve. Mas é porque eu sou muito de verdade e eu acabo me expondo mesmo. Quem me conhece sabe da minha história. Eu fico confortável para falar de mim porque eu sou verdade, eu sou assim. Então, eu vou ficar confortável para falar de mim em qualquer lugar que eu estiver. Eu acho que, na comunicação e em qualquer área que você estiver, se for você de verdade, você vai se sentir confortável sempre. Então, eu acho que não existe um segredo para o sucesso e nenhuma história de sucesso com uma receita. É você ser de verdade, fazer do seu jeito, da melhor maneira, sem agredir os outros, sem machucar as pessoas. E sem se machucar também, porque a gente também não está aqui para sofrer, a gente está aqui para tentar ser feliz, tentar dar o nosso melhor, mas com felicidade. Eu não sou feliz 24 horas por dia. E isso fica bem claro, que as pessoas pensam assim, nossa, a Penélope não é aquela pessoa tão alegre o tempo todo igual ela parece. Claro que eu não sou. Vão ter momentos que eu vou estar de cara fechada, que eu vou estar mal-humorada, que eu vou estar de TPM, que eu vou estar triste, que eu vou chorar. Já aconteceu de eu começar o meu programa, por exemplo, quando eu estava na Jovem Pan, chorando, porque eu namorava um babaca que quase contou ali, Monique, que me fazia chorar para caramba. Eu já sofri por amor, que eu fui trabalhar no rádio chorando também, por amor, coração partido. E as pessoas não sabem disso, mas quando eu começo o meu programa, que quando eu estou no ar, porque eu estou tão feliz em fazer o que eu faço, fazendo o que eu amo, aquilo tudo vai embora, aqueles problemas vão embora. E aí eu esqueço de tudo, os ouvintes já estão ali conectados comigo, e eu faço acontecer, dou o meu melhor e fico feliz de novo, a alegria me contagia e eu consigo contagiar quem está do outro lado. Eu acho que a nossa maior missão nessa Terra, enquanto a gente está aqui, é dar o nosso melhor para que o outro também receba e que isso se propague, que as pessoas possam compartilhar isso também. Eu acho que o maior poder que a gente tem nas mãos é esse, compartilhar coisas boas e fazer isso se espalhar por aí. Porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então, vamos dar o nosso melhor para fazer o melhor que a gente puder, que a gente continue espalhando a nossa luz por aí. E você mandou uma muito bem agora, quando você fala assim, eu não sou feliz, assim, todo dia. É até interessante a gente fazer essa distinção, sabe? Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Sim, exatamente. A alegria passa por a gente, ela passa aqui, daqui a pouco passa tristeza, passa raiva, passa várias coisas. Felicidade é quando a gente está confortável dentro da nossa história. Você está confortável com quem você se tornou. Nesse sentido, você é uma pessoa feliz. Você se tornou uma pessoa que você se sente confortável dentro de si. Então, a gente sai hoje num programa maravilhoso, um programa altamente inspirador. Exatamente isso. Já acabou? Não acaba não. Não, o vinho pode continuar tomando ainda. demais a você que participou com a gente até agora. Então, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Gostei da Penélope, acompanha a Penélope nas redes sociais, acompanha também o Tonho dos Coros, o Fábio, e a gente espera você no próximo programa, semana que vem. E, claro, que a gente vai fazer um sorteio entre os mil inscritos no meio desse programa. As pessoas que se inscreveram no nosso canal durante o programa vão receber, a gente vai sortear entre elas um kit, um kit Felizólogos, uma camisa do Felizólogos, um livro do Tonho dos Coros, do Rocinho Macedo, que é o livro Contra a Antipatia, Humor e Poesia, e o livro do Fábio Flores. E tem mais um prêmio aí. 300 ml da urina de Penélope. Ah, é verdade, cara. É isso que a gente esqueceu de colocar. Porque o participante tem que trazer. Então, por favor, Penélope, mexa nesse copo ali para a gente poder. Valeu demais, gente. Valeu, Penélope. Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão.